Igreja do Senhor Jesus, ore comigo e com a pastora Ângela. Paizinho querido, Pai amado, Deus maravilhoso, estamos aqui Deus mais uma vez na Tua presença, pedindo Pai a direção do Teu Santo Espírito para mais este culto no lar, pedindo Deus a Sua bênção, a Sua mão poderosa estendida sobre este culto no lar, sobre mim, sobre a pastora Ângela, sobre cada uma das nossas moderadoras, moderadores, cada uma das nossas ovelhinhas que estão aqui presentes, que vão chegar e que assistirão em outros dias, em outros horários. Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito use este culto no lar para falar o coração do Teu povo, Deus, para confortar. Senhor, para dar ao Teu povo, Senhor, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos, Pai, que este culto no lar seja bálsamo, seja refrigério, que leve a Tua mensagem, a poderosa mensagem da Tua Palavra Santa, para confortar corações, para levantar quem está caído, alegrar os corações dos tristes, gerar esperança no coração dos desesperançados. Pai, eu peço a Sua recompensa para aqueles que são os que mantêm esta obra, os patrocinadores, mantenedores, dizimistas, ofertantes, Teus filhos e filhas que são levantados pelo Teu Santo Espírito para ajudar esta obra a avançar, Deus, na abertura de novas igrejas, no alimentar dos moradores de rua, no cuidado com as famílias carentes, com as crianças pobres. Deus, eu louvo o Teu nome, Senhor, porque eu sei que todos que nos ajudam são tocados pelo Teu Santo Espírito e são recompensados pelo Teu poder. Abençoa-os, meu Deus, com o milagre da multiplicação. Abençoa-os, meu Deus, com grande poder, Deus, porque o Teu povo, Deus, clama por Ti. Pede, Deus, a Tua bênção para este culto no lar. Abençoa Teus filhos que estão passando por dificuldades financeiras. Abre as portas para abençoá-los. Abençoa Teus filhos e filhas que estão endividados. Oh, Deus, nos ajuda, Deus, a saudar essas dívidas, a tirar da porta os cobradores. Ajuda os que sofrem, Senhor, de doenças congênitas, doenças hereditárias, que sejam curados e curadas pelo Teu imenso amor e misericórdia. Pai, abençoa as empresas dos Teus filhos e filhas que ajudam esta obra. Manda os clientes, manda boas vendas, bons contratos. Abençoa todos que têm ajudado esta obra a crescer, a se multiplicar. Eu peço, Deus, a Tua recompensa. Prometido na Tua palavra, o derramar das janelas dos céus, a bênção sem medida, Senhor, e a repreensão do devorador. Eu que peço saúde, paz e longevidade para o Teu povo, prosperidade para o Teu povo. E nós agradecemos, porque sabemos que esta obra, Pão da Vida, é uma igreja que é Tua, Deus. Abençoa os que têm votos e propósitos com ela. Abençoa, Deus, aqueles que fazem votos e que pedem, Senhor, para aumentar os seus ganhos, para abençoar mais ainda ou passar a ser patrocinador e dizimista desta obra. Abre as portas, mostra, Deus, que esta obra é uma obra que nasceu no Teu coração e que ela faz aquilo que Te agrada. É o que nós pedimos, meu Paizinho, e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Igreja Santa! Amém. Olha, eu não conheço uma igreja tão bonitinha como a nossa, umas ovelhinhas tão lindas como a nossa. Olha, que ovelhinhas de mais bonitinha, falece com você. E eu quero saber, você é cara de leão? É aquela ovelhinha que diz assim, não mexe comigo não, que eu conto para o meu pai. Ou você é ovelhinha sorriso, que diz, eu te perdoo? Não tem problema não, você me feriu, você me magoou, mas eu te perdoo. Você é sorriso, é cara de leão que diz, mexeu comigo, papai vai saber. Eita glória! Vai colocando aí, eu sou cara de leão, eu sou sorriso. É, Deus, coloca aí, pastor, manda aí aqui os conselhos, ó. Vale a pena você colocar para ouvir e para mostrar para os irmãos. Eles vão se identificar. Pode colocar aí, pastor, na abertura. Confia? Conselho? Não, é o vídeo que a Tamise mandou. A Tamise mandou o vídeo. Olha aí, pastor, coisa mais linda. Tá nos conselhos, é? Oi, Solange, querida Dilma, Deus abençoe, Virgínia, a paz do Senhor na Carolina. O povo está dizendo, eita, cara de leão. Oi, Maria Gorete, tudo bem? Amados, enquanto eu preparo aqui, eu tenho um aviso importante a dar a vocês. Vou até cortar o fundo musical. Hoje de manhã cedo, a pastora Jossanete recebe uma ligação, uma ligação assim, por texto, tiraram a foto do pastor Gabriel e da pastora Isla da internet e pegaram um número de celular qualquer e mandaram para a pastora dizendo, mãe, eu estou fazendo uma compra aqui, mas não consegui passar o Pix, vê se a senhora tem esse dinheiro para nos arrumar. E a pastora deu corda, né? Porque ela já sabia que era um golpe, que ela conhece o número de Gabriel e o número que aparecia não era do pastor Gabriel. Gabriel, e ela vai e diz, quanto que é? R$ 1.600,00? E ela vai e diz, meu filho, se converta, entrega a sua vida para Jesus. Gabriel está aqui do meu lado. Como é que você faz isso? Se converta, meu filho. Cadê a gente? Não está, não. Você mandou para os conselhos, foi? Se converta, meu filho. Então o pastor Gabriel gravou um vídeo, quero até perguntar a ele, onde é que está o vídeo, que eu não consegui encontrar, Gabriel, para a gente rodar aqui. Ele dando justificativa e nós estamos já explicando para os irmãos que nenhum pastor da Pão da Vida liga pedindo dinheiro. Nenhum. Nenhum. Pode ter certeza. Nem eu, nem a pastora Anja, nem a pastora Jossa Neto, nem Gabriel e nenhum outro pastor da Pão da Vida vai ligar para você pedindo dinheiro. Disso você pode ter certeza. Não vai acontecer. Então a gente está avisando porque estão aplicando golpes. Eles agora estão inventando esse golpe. Eles baixam a foto sua na rede social e mandam para as pessoas que gostam de você pedindo para que você mande um dinheiro. Fizeram esses dias com o Geógio da Mastra, que é casado com a sobrinha minha. Mas o Geógio foi diferente. Hackearam o telefone dele. O telefone do pastor Gabriel não foi hackeado, graças a Deus. Quando apareceu uma mensagem esquisita no seu celular, apague. Porque muitas vezes de dentro das penitenciárias, de dentro das cadeias, eles estão aplicando esses golpes. É o golpe do sequestro. É o golpe dizendo que vinha viajando, o carro quebrou. Tentaram aplicar esse golpe em mim. Dizendo que era meu primo, estava vindo de Goiás e tal. E eu conheço todos os meus primos. E quando eu perguntei o nome, ele deu um nome que não era. E eu disse, rapaz, seu golpe está muito errado. Procure se informar melhor. Então assim, eu estou avisando a vocês que se vocês receberam alguma ligação, sendo do pastor Gabriel, pedindo dinheiro, é mentira. Nem o pastor Gabriel, nem eu, nem um de nós, nem um pastor da Pão da Vida liga para você pedindo dinheiro. Nenhum. Porque nas nossas reuniões, os pastores são orientados para não pedir dinheiro. Para não cobrar dízimo, não cobrar oferta, não cobrar nada. Quem toca o coração é Deus. E nós obedecemos a palavra do Senhor e fazemos aquilo que agrada a ele. Vou rodar aqui o que a pastora mandou. Pastor, você vai ficar feliz. E é? É. Achei tão lindo. Pois vamos colocar aqui. É bem rapidinho. Senhor povo de Deus. A irmã Tamiris que mandou aqui de Montserrat. Bom dia, povo santo. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao meu lar, abençoado. É forte Jesus. Senhor, salta o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é o todo poderoso. Comandante supremo de todo o universo. Meu Deus. Ele é Jesus Cristo. Chegou minha pastorinha abençoada. Eita, como estamos ao vivo hoje, dia 29 e junho de 2023, mais um culto do... Eita, ela vai dizer Jesus é lindo. Amartite agora, conectados com os altos céus para a glória, o fim da glória. No ar, o culto do selá. A direção geral é do Espírito Santo. A apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus é... Lindo! Lindo, 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 lindo! Ô, glória! Amo vocês hoje na minha casa. Sejam bem-vindos. Amém, irmã Tamiris. Que beijo, irmã Tamiris. Ó, irmã Tamiris, beijo. Um abraço cheio do Espírito Santo em você em todas as nossas ovelhinhas. Que alegria. E eu sei que muitas pessoas ficam conversando com a gente. Pois então. Muitas pessoas. Terá de contosco. Que lindo! Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ai, irmã Larissa, maravilha. Eu acho tão bom quando vocês falam meu nome, que eu sinto que vocês estão aqui. Olha pra mim, fala comigo. Oi, Larissa. Bom dia, bom trabalho. Você está no encontro da alegria. Quem vai tomar o cafezinho da pastora Jossanete? Pastora Jossanete, eu invasou, foi sempre pra cuidar das coisas. Tem que ir, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, amados, queridos. Nós vamos entrar com a mensagem do dia de hoje para o seu coração, para a sua vida. Uma mensagem de Deus. Palavra que nós escolhemos aqui, foi uma palavra que veio hoje no meu celular. O Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Essa palavra é forte, irmãos. Buscai ao Senhor e a sua força. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos a Ele para adorá-Lo na beleza da sua santidade. Buscamos a Ele reconhecendo o poder que há nele, que Ele é nosso Pai. Que Ele vai nos ajudar nos embates dessa vida. Irmãos, amados, queridas irmãs, é muito difícil enfrentar a vida sozinha. As pessoas que ficam como dentro de um casulo, isoladas, elas sofrem muito. Porque elas vivem a sua fragilidade, a sua pouca força. Elas passam por dificuldades e não conseguem superar essas dificuldades com a mesma facilidade que supera um crente, uma crente. Um homem ou uma mulher de Deus que sabe quem é Deus. Porque o descanso que vem após o problema, ele é muito grande quando você ora e escuta Deus falar no seu coração, deixa que eu cuido. Quando Deus diz, deixa que eu cuido, você descansa. Mas quem não busca Deus, fica sinceramente sem saber o que fazer. Fica perdido. Infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que estão enfrentando dificuldades. Talvez aqui na live existam algumas pessoas que fazem isso. Enfrentam a luta, mas sem buscar a Deus. Enfrentam a luta sem dar a Deus o lugar dele nas nossas vidas, que é exatamente o lugar de ajudador. Deus ama nos ajudar, Deus ama resolver os nossos problemas, nossas crises. Ele ama isso. Faz parte do caráter de Deus ser um bom pai. Quando nós vamos fazer alguma coisa, e nós fazemos pensando nele, entregando a ele, tudo vai dar certo. Hoje pela manhã, pastor, eu fui lá na casa do meu filho João Mar, e eu saí aqui pela BR, e orei durante quase 20 minutos, até chegar lá. Fui daqui lá orando, agradecendo a Deus, em meio às lágrimas, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus por esse ministério, pela Igreja Pão da Vida, pelos nossos pastores, obreiros, nossas moderadoras, nossas ovelhinhas. Eu estava agradecendo a Deus, porque é muita gente reunida, pastor, não só o propósito. É muita gente com o mesmo pensamento, e essa união, quem faz é ele, e eu sei disso. Eu agradecendo a Deus, porque Deus tem colocado nesse ministério os meus filhos, as minhas filhas, para trabalharem junto comigo. E tem trazido para esse ministério ovelhinhas que são como filhos também. Pessoas que amam a obra, e sabem que Deus é pai, e que está na direção. Eu não tenho dúvida nenhuma do agir de Deus nesta obra. Graças a Deus por isso, irmãos. Às vezes nós estamos vendo as coisas acontecendo, e não percebemos que é Deus que está fazendo. Até as coisas que às vezes não lhe agradam, mas é ele fazendo. É ele nos dizendo que ele está realizando aquilo que agrada ao coração dele, e se agrada o coração dele, é para o bem dos seus filhos e filhas. Eu gosto muito de dizer para os irmãos, quando eu vou aconselhar e vejo as pessoas desesperadas, eu gosto de dizer calma. Calma, Deus está no controle, e ele diz na sua palavra que tudo coopera para o nosso bem. Tenha calma. Não se desespere. Clame a Deus. Entregue a Deus. Quando nós entregamos a Deus os nossos problemas, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu não quero que seja feita a minha vontade, embora eu esteja pedindo especificamente, mas eu quero que seja feita a Tua vontade. E você vai ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é o único que resolve o problema sem deixar sequelas de nenhum dos lados. Aprenda isso, minha irmã. Eu sei que você talvez tenha passado uma semana tão difícil. Tem gente aqui que passou uma semana difícil, pastor. Enfrentou muitas lutas essa semana. E está vendo a semana acabando? Pessoas que estão esperando algo que não foi resolvido. Mas eu estou aqui para dizer, para profetizar na sua vida, que será resolvido sim. E pastor, vai ser resolvido do jeito que eu quero, não vai ser resolvido melhor. Porque quem vai resolver sabe o que é melhor para você e para mim, para a pastora Ângela. Nós temos que buscar a Deus, porque muitas coisas que estão acontecendo à nossa volta, você olha e diz, isso é bom, isso é ruim. Mas às vezes o que você pensa que é ruim é que é o bom e o bom é que é ruim. Porque muitas vezes, as desilusões da vida servem para o nosso crescimento espiritual. Quando nós somos, às vezes, abandonados, entendemos uma coisa. O único que não nos abandona é Deus. Ele é o único. Porque Ele não vai encontrar motivo em nós, a não ser o pecado extremo, para Ele poder sair de perto de nós. Mas Deus quer nos ajudar e o Senhor hoje está dizendo para você assim, confia e entrega. 63 anos de vida já me dá uma base para falar sobre isso. Vocês já pensaram quantas coisas o pastor Chico Chagas já enfrentou na vida? quantas perdas, quantas pessoas queridas partiram? E outras que partiram sem falecer, partiram simplesmente porque saíram da minha vida. E muitas vezes eu fiquei triste, mas depois, como Deus diz na palavra dEle, o que eu faço agora, tu não entende, vai entender depois. Depois eu compreendi que era Deus afastando. Que era Deus dizendo, meu filho, eu tirei da tua vida, porque não te fazia bem. Você pensava que fazia. Sabe aquela pessoa que está na sua vida e você sente prazer em estar do lado dela? Já aconteceu isso com você? De você sentir prazer em estar perto da pessoa? Aquela pessoa que mal você bate os olhos nela, você já vai abrindo o seu coração? Contando para ela o que você não deveria ter contado? Rasgando o seu coração? Aquela pessoa que os gestos dela, a maneira dela ser, parecia tão amiga, tão próxima, tal, e você confiava tanto e de repente não era nada do que você pensava. E Deus tirou essa pessoa de perto de você exatamente pra você entender que bom, fiel e perfeito é só Ele. Nós temos que ter nossos amigos, mas não podemos desprezar o nosso amigo maior, que é Jesus Cristo. Ele é o amigo maior. É Ele que nós temos confiança, certeza do amor dEle, porque foi demonstrado na cruz do Calvário. Eu encontrei um amigo meu essa semana, terça-feira. E vi ele na rua, eu fui numa papelaria, e quando cheguei ali, Ele estava, e eu vi o semblante triste dEle. E eu disse, o que houve? O que aconteceu com você, meu irmão? Você está doente? E Ele é crente e disse, a minha alma está. Porque de todas as coisas que eu já passei na vida, pastor Chico, essa última que eu passei agora foi muito dolorosa. Eu pensei que ele tinha perdido alguém, que tinha falecido como eu. Aí contei pra ele que meu neto tinha falecido. E ele disse, não, mas no meu caso não faleceu. Uma pessoa que era minha confidente, uma pessoa que eu confiava extremamente, de repente saiu da minha vida bagunçando tudo. E eu disse a ele, mas você sabe que tem um amigo fiel. Não sabe? Ele disse, sei. Então que isso conforta o seu coração. E esse amigo fiel, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele também passou por isso. Imagina a tristeza de Jesus quando deu a Santa Ceia para Judas e disse, vai Judas, faz logo o que tu me olha. Vai fazer. Letícia Barbosa, um abraço. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pessoas em quem você confiou e seus segredos mais guardados. E de repente essa pessoa vai e começa a falar coisas e mais coisas e você diz, como é que pode? E ele disse, quando eu mais precisei dessa pessoa, ela virou as costas e simplesmente foi embora. E um dia liguei para ela de madrugada esperando o conselho, porque a gente se aconselhava e eu recebi dela um, você me liga a essa hora? Pude esperar o dia amanhecer. Eu fiquei muito pior do que eu estava, Chico. E eu disse, pois é. Agora a hora que você quiser falar com Jesus, você sabe que Ele te escuta. não existe sala de espera no céu. Não existe agendamento com Deus. Ele rasgou o véu do templo exatamente para isso. Para que nós pudéssemos entrar na presença dEle a hora que nós quisermos. Estejamos em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Ele está aí para nos ouvir. Que Deus lindo. Então aprenda a descansar em Deus em meio a todas essas lutas. Busque o Senhor e a força. Quando a palavra aqui, o Espírito Santo, falando através do salmista, do Salmo 105, versículo 4, busque ao Senhor e a sua força. Por quê? Porque a força dEle é indestrutível, é eterna. E ela não tem, não, eu agora estou com pouca força, não, eu agora estou cansado. Jesus jamais vai dizer para você, Chico, espera um pouquinho aí, porque eu agora não posso atender. A hora que nós quisermos, Ele vai estar à nossa disposição. É Marcelo, estamos ao vivo, viu? E sabe o que é que é isso? Jesus fica triste quando nos vê sofrendo, chorando, se lastimando, e não procura Ele. Ele diz, eu não sou intrometido para entrar na tua vida e revirar a sua vida e tirar tudo do lugar, mas se você me chamar, eu estou à porta aqui, pode abrir aí que eu vou entrar e vou mudar a sua vida. Então comece a entregar para Ele todas as suas crises, todos os seus problemas, e Ele fará melhor do que o que você espera. Efésios 3,20, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus. Pastora Ângela. Glória a Deus. Bem, quando a gente fala de alguém que traiu nossa confiança, sempre dói, porque se é traição, é porque vem de alguém que você não esperava. e sinceramente eu não posso falar de boas experiências a respeito das pessoas que eu confiei, que trouxe para dentro da minha casa, que realmente abriu meu coração, que chamei para participar da minha vida. Todas elas me decepcionaram, todas elas traíram minha confiança. Sabe, teve situações que chegou ao ponto de até querer colocar pessoas da minha família contra mim, outras ao ponto de querer ficar com aquilo que é meu, que a bênção é minha, enfim. mas uma coisa que nós temos certeza é que no Senhor nós podemos confiar. É. Ele é amigo fiel. E me lembro de em todas essas decepções que eu vivi, claro, ficar triste porque eram pessoas que eu realmente tinha consideração, que eu realmente amava sinceramente, eu me lembro de pedir ao Senhor que me fizesse compreender e que aquilo não viesse fechar o meu coração para outras pessoas que viessem fazer parte da minha vida. Que eu não tomasse isso como algo que sempre aconteceria, mas que eu conseguisse enxergar nessas pessoas, pessoas como eu que são falhas, mas que o Senhor chegasse na vida delas, mostrando a tristeza que se causa no coração de quem confia em você e você trai a confiança. Bem, isso me faz lembrar aqui trazendo para nós essa busca no Senhor, essa confiança no Senhor, a amizade do Senhor, buscar a Ele e a força dEle. Me lembro de uma irmã que eu achei lindo, ela contando que na sua vamos dizer que solidão por não ter pessoas para contar, ela disse, Ângela, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, eu não tenho irmãs e não tenho amigos próximos. Então, na hora da necessidade, seja de um conselho ou seja de uma questão financeira, enfim, eu recorro a quem? Ao meu Senhor. Ela disse, eu faço assim, eu sento numa cadeira, eu puxo uma cadeira e digo, Jesus, senta aqui, vamos conversar. E ela começou a me contar, pastor, como ela falava com o Senhor. Eu achei muito lindo, na sinceridade, na simplicidade e na certeza que aquilo que ela estava fazendo estava agradando a Deus e Deus respondia e responde. Ela disse, senta aqui, Jesus, vamos conversar. Senhor, Tu sabes que eu estou passando por isso, por isso, por isso. Ela disse, Ângela, e sempre que eu converso com o Senhor, assim, o meu coração se acalma. Sempre que eu converso com o Senhor, o Senhor vem me direcionando, o Senhor vem com o auxílio que eu preciso naquele momento e aí é onde eu entendo que o Senhor é suficiente para me fortalecer, para me levantar, para me ajudar, para me consolar. Ele é meu amigo e não é amigo para alguma hora, Ele é amigo para todas as horas. Porque, claro, tem pessoas e é maravilhoso você contar com alguém, é maravilhoso você ter com quem conversar, você ter uma pessoa em Deus para te ajudar, para que Deus venha usar ela para a sua vida, mas tem momentos que é só a gente e Deus, Deus é a gente. É ou não é? É. Verdade. E aí nessa confiança que você tem, nessa certeza que você fala com Deus e que Ele está te ouvindo, ah irmão, de repente você percebe, ela disse, eu ganhei uma força no momento que era para mim simplesmente me trancar. Ah, mas depois que eu falei com Jesus, eu ganhei uma força, eu me levantei, eu fui trabalhar, eu fui agir e pessoas olhavam para mim e diziam, o que foi isso? Ela disse, Jesus, conversei com Jesus. Eu conversei com Jesus e Ele me deu a porção que eu precisava para mim não ficar prostrado, eu preciso me levantar, eu não posso desistir. E ela falando que essas experiências traz para ela sempre a certeza, o Senhor é meu amigo, Ele é meu ajudador, Ele me entende, se não tiver ninguém, mas eu tenho Ele, eu posso contar com Ele para todos os momentos. Esse é um versículo que eu amo declarar, porque Ele enche o nosso coração de alegria, de consolo no Senhor. é a promessa de Jesus, estarei convosco todos os dias até a consumação dos cegos. Então Jesus está com você hoje, Ele esteve com você ontem, Ele esteve com você no ano passado, Ele esteve com você nos momentos que você estava celebrando, comemorando vitórias, mas Ele esteve e estará com você nos momentos das lutas, das dores, das angústias, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ei, leva isso para o teu coração, guarda isso, fala para a tua alma, ei alma, porque estás abatida, eu louvarei o Senhor da minha salvação, Ele está comigo hoje também. E hoje também o Senhor está com você. E aí é quando você declara, ah, se não for o Senhor, eu nem aqui estaria, irmão. Eu e você nem aqui estaríamos. Às vezes nós precisamos trazer a memória, lembrar de momentos que nós já vivemos, de lutas que nós já passamos, que nós até achávamos que não iríamos sobreviver, mas ao buscar o Senhor e a sua força, nós continuamos. O Senhor permaneceu nos ajudando e nós estamos aqui. Eu gosto sempre de lembrar da pandemia. Por quê, pastor? Porque a pandemia foi a lição nesses tempos. Foi mesmo. Por que que foi? Porque no início todo mundo ficou assustado. Com uma semana a gente pensava, meu Deus, Senhor, se passar um mês desse jeito, Deus, o que que vai ser? E passou um mês e dois meses e três meses e anos e anos e olha nós aqui. Que Deus forte, que Deus tremendo e poderoso que sustenta a gente em todas as adversidades. Irmã, mas está difícil, pois é. Difícil é caminhar, é tentar sem Jesus. É com Jesus. Não é com a minha e a sua força, porque a nossa força ela é limitada. É com a força dele. Busque ao Senhor. O salmista nesse salmo ele ainda declara alegre-se os corações daqueles que buscam ao Senhor. Há alegria no nosso coração, porque nós buscamos a ele e ele se faz presente nas nossas vidas. Você tem um amigo fiel. Nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais diga, eu não tenho ninguém. Você tem Jesus. você tem Jesus. Eita glória. Você tem Jesus. Sabe, pastor, porque tem dias, hoje eu vi um irmão colocando aqui, é, eu já não tenho mais a minha mãe. Outros vão dizer, eu já não tenho mais o meu pai. Tem gente que vai dizer, eu nem tenho mais pai nem mãe. Tem gente que vai dizer, eu não tenho família. O Senhor nos deu uma família. Em Cristo nós temos uma família. Talvez você diga, hoje, hoje é o dia que você diga, Senhor, eu não tenho um companheiro, eu não tenho uma companheira. Ei, deixa eu te falar, a gente gosta de falar dos projetos, dos nossos sonhos, de compartilhar, não é assim? Mas pensa numa pessoa que gosta de ouvir os nossos sonhos, os nossos projetos, e ele não vai desprezar, porque coisa triste, não sei pra quem Deus está dizendo isso, mas eu vou falar. Coisa triste, pastor, é você falar de algo e a pessoa olhar pra você e ela nem precisar falar, no olhar dela você sente o que ela está dizendo. É mesmo. Está sonhando alto demais, isso não é pra você não, não precisa nem falar, porque o olhar já diz. Ei, Jesus não despreza nada do que você fala, ele se importa tanto, tanto, tanto com você. O amigo fiel, ele não vai se cansar, você vai falar pra ele as mesmas coisas, ele não vai se cansar de te ouvir. É verdade. Eu sei que pra, eu fico observando, Jesus, um irmão que liga pra mim, ou eu que liga pra um irmão, ou eu que liga pra alguém, pra marcar, pra marcar, pra ir no médico, tem que marcar consulta? Tem ou não tem? Tem. Pra ir resolver questões burocráticas? Tem fila? Tem. Às vezes pra falar com o irmão, com o irmão, vocês sabem disso, até quando tenta falar com a gente, a gente tenta falar com vocês, às vezes, o que que fala? Eita, não atendeu agora, mas deixa eu te dizer, quando você chamar, já escute Jesus te dizendo, pode falar, filha, pode falar, filha. Gente, que acesso incrível que nós temos, através do sacrifício santo de Jesus, de falar com o nosso Deus, e Ele nos ouvir, a hora que a gente chamar, tem gente que só ouve a gente, se a gente falar alto, outros se a gente gritar, porque a pessoa está longe, aí você chama atenção, o nosso Deus ouve a gente, até quando a gente não fala, porque Ele ouve através das lágrimas, Ele ouve o pulsar, o grito da alma, Ele ouve. Sabe, quando você corre, eu sei que, Deus está falando de momentos, em que a gente precisa, precisa, estar com Ele. Eu e você, necessitamos disso, de buscar o Senhor, e de ter a força do Senhor. Que você, eu me lembro de momentos, em que, chorei, 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 e quanto mais, eu achava que ia parar de chorar, mais eu chorava. E eu dizia, Senhor, acalme o meu coração, eu sei que o choro, é necessário sair, mas, vai acalmando, e você sentir que Deus vai, acalmando aquele choro, você vai parando, e você vai se sentindo, nos braços de Jesus, e, você tem um amigo fiel, que está com você, aí na sua casa. Aleluia. Que está com você, quando você entra para aquele quarto, e chora sozinho, você tem um amigo fiel, que trabalha do seu lado, é você cozinhando, falando, chorando, e ele com você. Você tem um amigo fiel, que vai com você, você andando, que vai com você, você dirigindo, que vai com você, você entrando no consultório, que senta do lado, enquanto você ouve um diagnóstico, ele é seu amigo fiel, indo com você no ônibus, indo com você, para receber uma resposta, se alegrando com você, no sim, consolando o teu coração, e te dizendo, tem propósito nesse não, ele é esse Deus, amigo para todas as mulheres, aleluia, amizade sincera, verdadeira, de amor provado, não foi de qualquer jeito não, foi na cruz do calvário, eita Deus bom, Deus tremendo, é Deus alegrando o coração, de gente hoje, dizendo, filho, você pode contar comigo, ei mano, é qualquer pessoa dizendo, irmã Ângela, quando você precisar, conta comigo, porque o homem falha, já recebi muitos sim, dizendo, eu sei que muitas vezes, as pessoas queriam ajudar mesmo, mas não podia, não estava dentro da possibilidade dela, eu até queria, mas agora eu não posso, ei, mas Deus está dizendo, você pode contar comigo, em todo momento, e para tudo, aleluia, tudo, que amigo fiel é esse, é o Senhor, não precisa da sua casa, ele é dono do universo, não precisa do teu trabalho, dele é o ouro e a prata, não precisa da sua casa, do seu cargo, de nada que você tenha, ou venha pensar em ter, porque tudo já é dele, a sua família, precisa dele, finalizando, não é Jesus que precisa da gente, é ele que nos ama, é a gente que precisa dele, a gente tem que correr, para ele, que Deus lindo, 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 conte com o amor, com a fidelidade, com a misericórdia, com a amizade, de Jesus, o amigo fiel, o amigo para todas as horas, Deus te abençoe em Cristo, glórias a Deus, vamos ouvir, o hino maravilhoso, da Dorinha Viana, cantando, Jesus é o amigo maior, e você sabe que ele é, o amigo que você, pode contar com ele, a qualquer hora, ele vai estar, sempre de braços abertos, de coração aberto, para ouvir você, falar com ele, e atender você, nas suas, e nas nossas aflições, A dor nasce um irmão, um amigo na dor, é conhecido, quem tem união, e os que vivem em amor, porque muitos vivem chorando, se lamentando, por viver em solidão, Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só, ele quer sarar, o teu coração, nem sempre, os que te rodeiam, fazendo festa, pra te alegrar, nas horas, que tens, pra lhe recompensar, são fiéis amigos, amigos são, os que na aflição, estão lado a lado, contigo, chorando, quando choras, te auxiliando, nas piores horas, fazendo o mundo, ficar colorido, quando precisas, de um amigo, este alguém, te desamparar, vai embora, não olha, o que pra trás ficou, não se importa, com a tua dor, neste momento, uma angústia na alma, uma perda, uma dor, uma falta de calma, somente Jesus, com a sua luz, faz você feliz, sem te cobrar, sem te humilhar, Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só, hoje ele quer, te amparar, Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só, hoje ele quer, te amparar, Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só, hoje ele quer, te amparar, te amparar, rádio, pão da vida, eita glória, muito bem amados, estamos ao vivo, nesta sexta-feira, dia 30 de junho, esse mês é 30 ou é 31, deixa eu ver aqui, é 30, amanhã sábado, é 1º de julho, dia 8 de julho, sábado desse agora, de amanhã 8, vamos ter batismo, na igreja, pão da vida, vamos fazer um grande batismo, vamos fazer outro batismo, aniversário da igreja, em novembro, né, o batismo vai ser dia 8, seria amanhã, a gente passou por dia 8, porque muitos irmãos, que estão viajando, ô pastor, espere por mim, eu digo, não, vamos adiar então, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, nessa mensagem, do pastor Gabriel Batla, esse menino lindo, é ou não é bonito, meu filho? É sim, minha cara, ele é bonito, ele parece com você mesmo, ele que diz, pastor Gabriel Batla, gravou uma mensagem, para o povo da pão da vida, escute aí, em nome de Jesus, muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala, é o pastor Gabriel Batla, e nós estamos, mais uma vez, no devocional, da escola teológica, pão da vida, uma boa quinta-feira, cada um de vocês, que Deus abençoe, sua casa, sua família, todo mundo que você ama, todo mundo que você quer bem, que a benção do Senhor, seja sobre você, e sua família, meu irmão, hoje, nós estamos falando, sobre a oração, que muda a história, é o tema, do nosso devocional de hoje, a oração, tem poder de mudar a história, durante toda essa semana, a gente está vendo, como Ana, a mãe, do juiz, sacerdote, profeta, Samuel, ela mudou, a sua história, a história de todo o povo de Israel, através da oração, e eu quero falar isso hoje, a sua oração, pode mudar a história, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 19, vamos a leitura, Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou, que nenhuma de suas palavras, caísse por terra, todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu, que Samuel, estava confirmado, como profeta do Senhor, o Senhor, continuou a aparecer em Siló, porque em Siló, o Senhor se manifestava a Samuel, por meio da palavra do Senhor, Ana, ao orar, ela não teve só a sua vida transformada, ela mudou a história de sua nação, Samuel foi um presente do céu para Israel, e um tempo, meus amados, de tamanha escassez, de tamanha dificuldade, de frieza espiritual, primeiro Samuel 3, e um diz, que as visões eram raras, e Deus não falava mais naquele tempo, nesse tempo, de tamanha angústia, e frieza, Deus levantou um grande profeta, Samuel não era somente um homem de destaque, ele era um contraponto, de santidade, dos filhos de Eli, se de um lado a gente tinha os filhos de Eli, Rófn e Finés, do outro a gente tinha Samuel, enquanto os filhos de Eli, serviam ao Senhor por conveniência, por vaidade, o pequenino de Deus, servia com integridade de coração, e Israel precisava de mais do que pastores por comodidade, eles necessitavam da palavra viva do Senhor, a Bíblia diz que se não houver profecia, o povo se corrompe, está em Provérbios 29,18, mas antes que tudo estivesse perdido, Deus muda a história em Siló, um menino primogênito, filho de Eucana, começa a ser chamado pelo Senhor, Samuel, e pode ter certeza meu irmão, que se os adultos não quiserem ser servos obedientes, o Senhor levantará os pequeninos, pois deles já é o reino dos céus, e eu quero fazer uma pergunta para você, e se Ana não tivesse orado? E se Ana não tivesse se levantado, lá no capítulo 1, e humilhado, e se humilhando, e se derramar na presença de Deus, se ela não tivesse feito aquilo? Eu tenho certeza que os planos do Senhor não podem ser frustrados, os planos do Senhor jamais serão frustrados, mas, Ana gerou um milagre para si e para o seu povo, e mudou a história porque orou, você também será assim em nome de Jesus, o teu milagre está a uma oração de distância, o de Ana estava assim, Ana orou, gerou, Samuel nasceu, Ana o ofertou, e Deus levantou um grande profeta, e a Bíblia diz, que as suas palavras não voltaram, não caíram por terra, Deus confirmava as palavras de Samuel, e tudo isso só foi possível, porque ele tinha uma mãe que orou, uma mãe que orava, ore meu irmão, ore minha irmã, e você também mudará a história, que Deus te abençoe, e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Para a glória de Deus, então é, Evanisa e Adaila, Deus abençoe vocês, irmã Leda e irmão Raimundo, Deus abençoe vocês poderosamente, foi muito bom ver o sorriso de vocês aqui, viu? Sorriso que a gente vê, que tem Jesus nele, que maravilha, glória a Deus. Vamos ouvir esse pedido de conselho, irmãos, em áudio, para a gente direcionar um conselho, na palavra de Deus. Bom dia, pastor Chico Chagas. Bom dia, pai. Pastor, eu sou aqui do Ceará, do Ipô, a minha cidade. Hoje, eu me levanto muito cedo para trabalhar, e hoje não foi diferente, eu estou passando por muita tripulação, de eu ter um pequeno comércio, eu sou comerciante, e eu estou passando por uma tribulação, de que eu sinto que eu estou sendo atacada pelo inimigo de Deus, eu acho, porque de um certo dia para cá, minhas vendas, meus clientes estão desaparecendo, as pessoas estão ficando com raiva de mim, não sei por que motivo. Tipo, me esquecendo, me deixando de vir me pagar, porque eu vendo muito fiado, você sabe que na cidade pequena tem muito disso, né? Estou levando prejuízo, e eu estou passando por problemas de saúde, mesmo assim, mas eu estou de pé, eu tenho fé. Hoje, eu já orei o Salmo 91 com o Senhor, eu queria pedir um conselho, meu amigo, em nome de Jesus, me diga alguma coisa, como eu devo agir, num momento assim, me oriente, que eu acho que os conselhos são muito importantes, me oriente, me dê uma orientação, o que eu devo fazer, eu tenho orado, tenho buscado, mas eu não sei se eu estou fazendo certo, como é que eu posso fazer, me dê uma luz, eu escuto muito o Senhor pela Rádio Pão da Vida, e acho muito bonito aqueles seus conselhos, que você dá para os seus fiéis. Amém. Querida irmã Marta, o conselho que eu vou lhe dar, primeiro eu vou dizer a você, que nós vamos estar orando, pelo seu comércio, pela sua vida, né? O conselho que eu lhe dou, primeiro, você não falou se você é uma pessoa fiel a Deus, fiel que eu digo o quê? Fiel em compartilhar com Deus os seus lucros, com dízimos, com ofertas, amando a obra. Mas eu vou dizer a você, chame Jesus Cristo, para participar do seu negócio, para ser Ele o dono do seu negócio, e você só administradora. muitas pessoas têm feito isso, eu tenho ensinado, primeiro, consagre o seu local de trabalho a Deus, porque hoje existe, uma energia negativa, muito usada pelo diabo, que é a inveja, pastor, a inveja não faz mal, não faz mal para quem está na presença de Deus, mas para quem não está, faz. A macumba, a feitiçaria, tudo isso faz mal. Olha, eu estive agora recentemente, na cidade de Fortaleza, com uma irmã muito amada e querida, não quero citar o nome dela, porque foi uma coisa que ela contou para mim, mas eu achei interessante. Ela montou, ela tem uma produtora de bolos, trabalha bolos, ela faz bolo de toda espécie, bolos e salgados, e é um comércio estabelecido, uma loja aberta, registrada, com funcionários, com tudo, e assim, perto dela, abriu outra, e aquela que abriu, ficou fazendo concorrência desleal com ela, falando mal dos produtos dela, e de repente, ela se viu numa situação, de o marido dela chegar e falar, nossa, a mulata cheia de gente aqui, não tem ninguém. Os clientes dela foram para aquela loja, porque o povo é dado a novidade, o povo ama a novidade, e ela ficou muito triste, mas ela é uma mulher de Deus, inclusive é obreira da casa do Senhor. No meio daquela tristeza toda, ela como é uma mulher fiel, ela começou a dizer para Deus, Deus, eu sou fiel, eu amo a tua obra, eu ajudo a tua obra, e eu quero pedir, Deus, que o Senhor faça-me o ver aqui. E aquela mulher continuava falando mal dos produtos dela, e até tentou tirar os padeiros dela, mandou oferecer os funcionários que trabalhavam com ela, aquela mulher concorrente, ofereceu mais dinheiro para eles largar ela, e vir para cá, quer dizer que iria fechar mesmo o comércio dela, e um até largou ela e foi para lá. Mas como ela colocou Jesus na história, o que aconteceu, pastor? Aquele que era próspero, fechou. E o comércio dela está de pé, com a clientela boa, a clientela voltou todinha, porque aquele que parecia que ia derrotar ela, fechou, Jesus mandou fechar. E quando Jesus manda fechar, fecha mesmo. E aí, pastor, Deus faz isso, Jesus manda fechar, ora se manda. Tenho nem dúvida disso. Manda fechar. Por quê? Porque ela colocou Jesus na história. Então, Marta, coloca Deus nesse negócio. Deus, eu preciso. Isso aqui é teu, pai. Não é meu. Quando eu partir daqui, eu não levo nada, eu consagro a ti. Pego azeite, passo nas portas. Deus, no teu nome, no teu sangue, eu repreendo, Senhor, toda inveja, todo espírito de destruição, devorador, repreendo tudo e peço ao Senhor que toque no coração dos que me devem para que me paguem. Incomoda, Senhor, eles. Eu já fiz oração para receber dívida de gente que não pagava nem promessa santa. Inclusive, tem colegas meus que trabalharam para a mesma pessoa que estão hoje, estão até hoje sem receber. Não durou 30 dias. A pessoa mandou pagar sem eu cobrar. Os outros iam na porta lá cobrar, brigar e eu só na oração aqui. Eu só aqui. Eles estão brigando com a pessoa e eu aqui ligado com o céu. Jesus é o Senhor. Eu sou teu filho. Incomoda. Mas, Deus, tira o sono de quem te deve. Deus, tira o sono de quem está te acusando, de quem está tentando te destruir. Repreende. Nós temos que ter, nós crentes, nós temos que ter um poder de percepção como está explicado na Bíblia, os profetas. Lembra de Eliseu e Geazi? Em Samaria, quando o exército sírio cercou eles, Geazi olhou e falou, meu Senhor, estão cercados os inimigos. Ele viu só o exército inimigo. Eliseu botou a cabeça fora, viu o exército inimigo, mas viu o exército de Deus e disse, Senhor, abre os olhos dele, porque ele não vê o que eu vejo. Então, assim, nós que somos crentes, nós temos uma visão espiritual e a visão espiritual, ela vai além da imaginação humana. É uma visão que vem do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você tem seu comércio, tem seu negócio, todas as vezes que você comprar um objeto, um carro, uma coisa para a sua casa, qualquer coisa, você lembre-se de consagrar a Deus. E se alguém entrar no seu comércio e você sentir aquele jeitinho de inveja, quando sair, você fala, eu repreendo no nome de Jesus. Tem que repreender. Eu conto sempre essa história aqui, meu filho Jomar era bem pequenininho e eu botei assim um tamburetinho, casinho muito humilde a gente morava, botei assim um tamburetinho, ele sentadinho, até hoje tem essa foto por aqui. Tem. Tem. Ele sentadinho e do lado dele um pé de planta chamado Sapatinho de Nossa Senhora. Era esse nome, essa planta, eu levei daqui do Nordeste, cheguei, botei lá em casa, plantei, a planta estava florida, bonita, eu botei do lado da planta exatamente porque era bonita, mas não era uma planta que tinha em Goiás, eu levei aqui do Nordeste. O fotógrafo veio, tirou a foto dele, depois foi assim, olhou para a planta e disse, mas que planta linda, que planta é essa? Porque ele não conhecia a planta. Que planta é essa? Eu disse, é Sapatinho de Nossa Senhora. E é. No outro dia quando eu abri a porta, a planta estava morta. Morreu, murchou, morreu, acabou, não teve mais jeito. Eu olhei assim, falei, meu Deus, que homem do olhar terrível. Eu fiquei de um jeito que toda a vida que ele olhava para mim, eu digo, está repreendido. Eu com medo de ficar feio. Está repreendido. Eu digo, ele vai botar uma olhada em mim aqui, eu vou ficar feio. Está repreendido toda a vida. Nunca mais chamei ele para tirar foto. Deus me livre. Porque existe isso. Isso são forças ocultas do inferno para agir na vida das pessoas. É por isso que nós precisamos nos revestir. O que é que a palavra de Deus diz? Lá em Gálatas, que nós devemos nos revestir para suportarmos os dias maus. Então, às vezes, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sirvo nem para falar isso, porque não tem ninguém mais bocudo do que eu, porque eu sou bocudo demais. Bocudo é quem fala muito. Especialmente porque eu tenho que prestar contas e eu tenho que mostrar para vocês o que está sendo feito com os dízimos e ofertas que vocês mandam para cá. mas olha, como eu digo aqui no ar e mostro as obras, a filmagem das obras, vocês imaginam quanta inveja tem isso? Quanta inveja? Só que quando está passando aqui eu já estou em espírito repreendendo. Eu repreendo todo olhar de inveja, repreendo todo aquele que se levantar contra esse ministério, eu repreendo no poder do sangue de Jesus Cristo no nome de Jesus. Eu repreendo, porque eu sei que tem muita inveja porque chegam para mim, não se contém, chega para mim para perguntar por que que essa igreja cresce tanto? Qual é o segredo? Está entendendo? Porque vê a gente abrindo igreja, vê a gente construindo, vê a gente dando comer a morador de rua, vê a gente cuidando de famílias carentes, leite para as crianças e o ministério crescendo, e o ministério crescendo, e aí os caras ficam sem entender. Teve um pastor que disse para mim, eu tenho 20 anos que tenho igreja, não consigo fazer 10% do que você faz, pastor. Qual é o segredo do sucesso? Eu disse, sucesso eu não tenho. Quem faz sucesso mesmo é Jesus, ele nunca saiu da parada de sucesso, e nunca vai sair. Eu acho, falei para ele humildemente, eu acho que é porque eu faço a vontade de Deus. Sabe qual foi a resposta dele? E eu não faço não? Eu disse, não, calma, você perguntou eu, eu estou falando de mim. A minha vida com Deus, eu sei como ela é, e quem sabe mais ainda é ele, agora a sua é você e ele. Eu vi que a minha resposta não agradou a ele, ele até se afastou de mim, nunca mais vi ele. Então assim, quando você tem um comércio, você tem um negócio, você tem um trabalho, por exemplo, você trabalha naquele serviço, a pessoa bota outra pessoa para trabalhar com você, já fique pedindo a Deus blindagem, porque pode acontecer daquela pessoa chegar para querer tomar o seu lugar. Então já fique repreendendo, já fique pedindo a Deus que te guarde, porque existe isso, são forças ocultas do inferno que nós temos que nos prevenir. E quando a gente não se previne, somos atacados. Se vier uma seta contra você e você, pá, botou o escudo aqui, a seta vai pegar onde? No escudo. Vai quebrar a ponta, não vai? E o nosso escudo, que é Jesus Cristo, será que é forte? E aí, pastora? Será que ele pode? Ele pode. Então você bota ele de escudo, Senhor, você é o meu escudo. A tua palavra diz que o Senhor é meu escudo. Então nós temos que ter cuidado com isso. Tem menina que arranja um namorado, olha aqui meu namorado, não é lindo? A menina, olha, isso é lindo mesmo. Ô mulher, me apresente ele, quando isso é me apresente ele, diga, já vou repreendendo aqui qualquer desejo de me tomar esse namorado. Tem que ser. Tem mulheres casadas que fazem uma propaganda tão grande do marido que as outras começam a desejar. Está lá que a irmã Evânia Lima está dizendo o que aí, pastora? Ela colocou aqui, é desse jeito. Tudo que a gente compra, as pessoas falam, mas repreendo e peço blindagem do Senhor. É isso aí. Tem que fazer isso. Eu também faço. Eu também faço. Eu oro, eu peço a Deus para repreender. Repreender porque existe a inveja, porque existe. Olha, não se engane, tem gente que vai para terreiro de Macumba para tentar destruir felicidade de crente. Tem ou não tem? Tem, fizeram isso com a minha esposa e Jesus resolveu, expulsou graças a Deus. Vai com inveja. Quando um casal é muito bem casado, quando um casal vive muito bem, ah, minha irmã, você pode ter certeza que o inferno vai se levantar para tentar destruir essa união. porque o inimigo sabe que um casal abençoado, um casal que vive bem, o inimigo sabe que esse casal vai ter sucesso, que esse casal será abençoado na sua casa, na sua família. A igreja, ela ama quando o pastor é um pastor bem casado. A nossa igreja, ela ama o meu casamento com a pastora Jó Sanete e vê a nossa união como é bonita, a maneira como a gente vive. A igreja ama, mas aqueles que são das trevas, não ama não. Ama não. Tem inveja. Ah, eu queria um marido assim, eu queria uma mulher assim, ah, eu queria isso, eu queria aquilo. E você tem que estar sendo consciente, saber que você tem que repreender. Eu e a pastora Jó Sanete, nós oramos todos os dias pedindo blindagem de Deus. Porque quem está, especialmente quem está a frente de uma obra, tem que pedir essa blindagem, senão ele vai ser invadido pelo inimigo. O inferno se levanta. Então, estou aqui lhe dando um conselho porque está na palavra. Está na palavra. E não adianta, quem se levantar contra você vai cair. Se você pegar o livro de Samuel, você vê Ana dizendo, aquela que era forte ficou fraca. Está falando de Penina, que humilhava ela porque era mãe. E a que era infértil, foi mãe de cinco filhos. e mãe do profeta, a sacerdota e juiz Samuel. Então, você vê Deus repreendendo, Deus fazendo. Então, quando Deus fala a respeito dessas coisas, é porque elas existem. Nós temos que nos prevenir. Temos que ter cuidado. Muitas vezes, você tem um prazer danado de mostrar o que Deus faz na sua vida. Mas cuidado para quem você vai mostrar. Porque o rei Ezequias recebeu o rei Lassir e mostrou tudo que ele tinha e Deus não gostou. Porque aquele rei queria tomar as bênçãos que Deus tinha dado para Ezequias. Então, como nós temos o Ministério Pão da Vida muito exposto assim nas redes sociais para todo mundo ver, a gente se previne. Como assim, pastor? Orando? Pedindo a Deus para nos proteger dos inimigos invisíveis. Quem são os inimigos invisíveis? São os demônios. Os anjos caídos que vão dar suporte à inveja, ao mal-olhado. Existe a dar suporte àqueles que desejam o mal a nós. Você quer ver só como é verdade? No Salmo 73, Azaf, Azaf, que era levita e se via a Deus, ele está falando da inveja dele. Salmo 73, ele está invejando até a gordura que prendia os olhos dos gordinhos ricos. Ele está dizendo eles têm os olhos cheios de gordura. Ele estava invejando a mesa daqueles ricos. Ele, aquele homem de Deus, com uma intimidade tremenda de Deus e Deus manda ele e entra aqui no meu templo aqui para tu ver a diferença do que serve e do que não serve. Ele chegou a dizer meus pés quase resvalaram. espiritual. Então, nós temos que ter muito poder de percepção espiritual, pedir a Deus isso. Uma mãe de família que tem um filho, uma filha que vai casar. ela quer mostrar o enxoval da filha. Mostrar para todo mundo olha o enxoval da minha filha, olha o vestido de noiva dela, olha isso, olha aquilo, olha aqui as fotos da casa, olha as fotos da casa que ela está, olha aqui. Quer mostrar tudo, não faça isso porque não é todo mundo que pode ver. E se for fazer, peça blindagem. Peça que Deus revista você de poder para te guardar disso. Se você pedir, cancela a ação do mal sobre a sua vida. O irmão meu comprou um carro, ele saiu da loja no carro, na segunda esquina o cara veio, acabou com o carro dele. O cara veio na contramão bateu no carro dele, acabou o carro dele. Ele não tinha colocado o carro no seguro, não tinha nada, perdeu o carro. O carro não prestou mais. Ele vendeu lá. Tinha acabado de tirar da loja o carro. Ia levando para casa para cuidar do emplacamento, para botar no seguro. Até um conselho que eu dou, se você vai comprar um carro e se você tem condição, bota no seguro ele ainda na loja. Quando você sair, sair assegurado e unja esse carro, coloque suas mãos, diga, Senhor é teu, o Senhor está me dando para me usar, mas é teu. Porque existem coisas terríveis. Às vezes as pessoas dizem assim, por que que tudo que eu estou fazendo não está dando certo? É porque não sabe que existe um inferno conspirando contra elas. Você está achando que o diabo é satisfeito porque Deus te abençoa? Olha o que foi que ele disse para Deus com relação a Jó. Quando Deus disse, tu viu meu servo Jó, íntegro, honesto, direito, fiel, ele disse também o seu dá tudo a ele. Olha aí, como ele estava observando que Deus dava tudo a Jó. Então mesmo Deus nos dando tudo, vindo da parte de Deus, nós temos que pedir proteção e consagração. Senhor é teu porque é dele mesmo. A tua casa é dele, teus filhos é dele, tua vida é dele, tudo o teu é dele. A Bíblia diz que nós somos mordomos, apenas tomamos conta daquilo que Deus tem nos dado. Quantos casamentos não estão aí passando por situações difíceis? Porque a mulher fazia a maior propaganda do marido, despertava os ciúmes, despertava a inveja, desejos espúrios. meu marido é bom nisso, meu marido é bom naquilo, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. Dizia até que o marido era bom na cama, dormia a noite toda, nunca mordava ninguém. Então nós temos que viver a vida assim. A palavra de Deus diz o que, irmãos? A palavra de Deus diz que a nossa luta, preste atenção, a nossa luta não é contra a carne, contra essa carne, nem contra o sangue que rola dentro dessa carne aqui, que circula dentro dessa carne. A nossa luta é contra as potestades, contra os principados das trevas. Está falando dos demônios. E quando você está com Deus, você é inimigo do cão. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que é amigo do mundo já se constituiu inimigo de Deus. Então quando você é de Deus, você é inimigo de quem? Do mundo. E quem é que jaz no maligno? No mundo. O mundo morre no maligno, é isso que a palavra está dizendo. Então nós temos que ter uma visão e olhar para... Vai sair para viajar? Ore. Ore. Botou o carro na estrada antes de sair? Ore. Ô Senhor, me guarda neste caminho, me leva em paz, me traz em paz. Porque nós precisamos disso. Isso chama-se direção. Nós somos... Nós, crentes, nós somos seres que vivemos o sobrenatural de Deus e nós vivemos mais no espiritual do que na carne. O crente de verdade, ele vive mais o espiritual do que a carne. Porque ele alimenta o seu espírito mais do que o corpo é alimentado pelo alimento, pelo feijão, pelo arroz, pelos desejos expuros e por uma série de coisas. E aquilo que você alimenta mais é que cresce mais. Alimentou, mas o espírito, maravilha, o espírito vai estar aqui, beleza, tudo bem, graças a Deus, em comunhão com Deus. Alimentou mais a carne, a carnalidade vai tomar de conta. É por isso que existem mulheres, eu aconselho mulheres de homens crentes. O marido vai na igreja, assiste os cultos, mas vive assistindo pornografia. E Jesus Cristo disse, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será. E o Espírito Santo habita no corpo mau? Não, porque ele é o quê? Ele é Espírito Santo e a santidade que existe nele, ele é Deus. Ele não vai habitar num corpo assim. Eu vou falar porque Deus está mandando. Tem gente que vem da igreja, pega a bibliazinha debaixo do braço, vem da igreja, acabou de dar glória, acabou de ouvir a palavra, acabou de ser alimentado, chega em casa, pega o celular, o computador, pornografia. Imagine aí, tudo o que ele fez lá ficou perdido. Vai ver besteira. Chega em casa, vai fazer fofoca no WhatsApp, na internet, vai a vida dos outros para ter inveja. Olha esse vestido que fulana está. Menino, que vestido? Deve ter sido caro esse vestido. Quanto será que ela pagou nesse vestido? Você não acabou de vir do culto? Você não é uma mulher santa? Por que então está cedendo o seu coração para o diabo operar? Não. Quando você vier do culto, continue a sua adoração. Chegou, vai preparar uma merenda para a família, vou, bote um hino, bote uma pregação, vou continuar na presença, vou continuar adoração. Não quer lá saber da vida de ninguém, rapaz? Eu prometi para Deus que eu não mais olharia a rede social de ninguém que saiu do ministério com problemas comigo. Olha dos que não tiveram problemas, mas dos que tiveram eu isolei completamente. Por quê? Porque me fazia mal. Então, se tem alguém que não é benéfico a mim, eu isolo completamente, corto pela raiz, acabou assim, não falo mais, não menciono o nome, não toco mais no assunto, deixo para lá, não quero saber como é que está vivendo, isso é problema de Deus com ele lá, deixo para lá, acabou, pronto, vai viver sua vida, não quero mais saber. Prometi isso a Deus e estou cumprindo para a glória de Deus. Porque às vezes o inimigo quer que você veja, vai no Facebook, olha, vai no WhatsApp, vai no Instagram, vai no C1, caçando notícias de quem Deus já tirou da sua vida. Deus tirou, acabou, acabou. Deus vai dizer, por que você quer voltar às amizades que não contribuíram para o seu crescimento espiritual, que não entenderam o seu chamado, que não sabem quem você é diante de Deus, por que então que você fica olhando, por que que a mulher fica olhando, ou a rede social da amante que o marido arranjou para ficar sofrendo, ficar se corroendo para dormir com dor no peito, no coração, para acordar de madrugada revoltada, não faça isso, minha irmã. Aquele que está cuidando da sua situação, ele sabe resolver e na hora certa ele vai resolver. Se eu me entreguei para Deus, pronto, eu entreguei, então eu sossego. Eu entreguei para Ele, Senhor, eu descanso em Ti. É isso que nós temos que fazer. Outro dia eu preguei uma palavra aqui, uma mulher ligou para mim lá de Goiás dizendo, meu Deus, como eu estava precisando ouvir essa palavra, porque a minha vida é ficar no Facebook olhando a vida do meu marido com aquela mulher, como eu sofro, eu choro, eu não entendo. Ela disse, pastor, mas o que mais me incomodava é porque meu marido me largou e eu sou uma mulher bonita, pastor, bem feita de corpo, uma mulher inteligente e ele pegou uma mulher mais feia, mais desarrumada, mais velha, não entendo, eu digo, eu entendo. Não esqueça que o diabo faz o que é feio ficar bonito para poder derrubar. Quando a pessoa está nas trevas, ele está onde? na dependência de quem? Do cão. E o cão manda qualquer porqueira para ele e ele acha que é bom, porque está na treva, está no escuro, não está vendo nada, está no escuro. Agora aqui, nessa claridade aqui, quem se aproximar de mim aqui, será que eu vejo? Vejo. Vejo nitidamente, porque é luz. Quando você está na luz do Espírito Santo, quem vier com algum problema, você já percebe. Mas no escuro, todo gato é pardo. Ninguém sabe quem é quem. Você se ilude às vezes o homem deixa uma mulher tão feminina, tão bonita, tão carinhosa, limpinha, só dele. A disposição dele é mais uma mãe do que uma esposa. Cuida dele com carinho, com amor, pega uma que judeia dele, que não faz o que ele quer, que toma o dinheiro dele, desgraça a vida dele e ele está achando e ele está achando que essa que é a boa. Por quê? Porque ele está cego. Ele está cego por aquele que é o rei das trevas. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século, que é ele, o diabo, cegou-lhe os olhos para que não veja a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. então ele está cego. O pastor não entenda, eu digo, eu entendo. Pode botar uma mulher feia de doer lá que ele vai achar mais bonita do que você. Por quê? Porque ele está cego. Ele vê em você e ele não gosta de você, a sua voz irrita ele, o seu jeito de andar irrita, você veste uma roupa para não agrada ele, tudo que você faz não agrada. Por quê? Porque você é luz e ele é trevas. Quando você fala, por mais suave que seja a sua voz, para ele vai ser como alguém que estivesse xingando ele. Entendeu? Aí como é que eu vou, a mulher pergunta, pastor, como é que eu vou fazer com a situação dessa? Oração, repreender no nome de Jesus, segunda-feira agora com fé em Deus, Deus vai fazer com que o pastor comece o culto do lar mais cedo para a gente chegar no pocinho de Jacó começar com uma oração já ao meio-dia. Nós vamos começar uma campanha de quebra de maldições e pode acreditar, vai ser uma luta. Quem entrar nessa campanha entre sabendo que vai lutar. Se você não gosta de orar, se você não gosta de jejuar, se você não gosta de se consagrar, nem entre. É como se você fosse desarmado para uma guerra com inimigos armados até os dentes. Então, não entre. Não, pastor, eu vou entrar, mas pastor, eu não gosto muito de orar, eu não gosto de jejuar, eu não gosto de me consagrar, então não vá não, não vá não que você vai só morrer lá. Agora, se você está disposto a quebrar a maldição na sua família, se você está disposto a restaurar seu casamento, se você está disposto a Deus abrir as portas para você, se você está disposto a ficar na brecha, ser aquele que Deus vai usar para quebra de maldição na sua família, pode entrar porque Deus vai quebrar. Ele quebrou na minha vida, vai quebrar na tua também. Vai ser caco de capeta para tudo quanto é lado. A minha esposa está se consagrando indo para a oração de cinco horas da manhã e eu vou também. Nós vamos nos consagrar, nós vamos buscar a Deus como nunca para Deus fazer uma obra grande nesta campanha. A campanha de quebra de maldição anterior que a gente fez foi tremenda. Tinha um camarada lá em Minas Gerais que ele tinha três mulheres fora a esposa. Esse homem ganhava dinheiro demais mas o dinheiro dele não dava para nada porque ele botou um amante em cada casa e a vida dele era um inferno, uma loucura. A mulher dele entrou na campanha quebra de maldição, Deus quebrou, ele largou as três e está com ela em casa. E vai acontecer isso. Deus vai fazer milagres, Deus vai operar maravilhas porque Deus vai fazer. Pastor, quantos dias vai durar essa campanha? Não vou nem dizer. vai durar os dias que Deus determinar. Nós vamos fazer uma mudança no pocinho de Jacó. Vamos nos reunir hoje. Nós vamos ter uma equipe. A missionária André vai ficar à frente do pocinho mas cada dia uma pessoa vai dirigir o pocinho. Vou colocar os obreiros da igreja para dirigir. O pastor vai dar uma palavra sobre maldição, especialmente nos primeiros dias e depois vai ter os pregadores do dia a dia e pessoas vão dirigir. Pessoas diferentes. Vão dirigir para não ficar muito sobrecarregado. Mas vamos colocar a van, um som chamando as pessoas para participarem. A equipe de mulheres da igreja vai sair de porta em porta com os caderninhos anotando aqui tem alguém precisando de oração, tem alguém enfermo, tem alguém com problema anotando os nomes para a gente orar. em cima daqueles nomes para Deus operar milagres e maravilhas e vocês vão ver quantos testemunhos vai ter. Quantas curas, quantos milagres, quantas maravilhas que não tem ninguém que busque a Deus para não receber dele. Ninguém busca a Deus para não receber dele. Escute isso. Ninguém busca a Deus para não receber. Não, não recebi, fulano recebeu, ciclano recebeu, mas eu não. Vai receber sim. Não existe oração sem resposta e não existe oração que Deus não escute. a única oração que Deus não escuta é aquela que você não fez. E nós vamos entrar nessa luta e vamos vencer essa batalha. E maldição vai ser quebrada. Tem homem que a mulher diz assim, vocês veem, escutem isso aqui direto em áudio. E também escrito. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. A mulher diz, meu marido é um bom pai, meu marido é um homem trabalhador, pagador das contas, um farturente, não deixa faltar nada em casa, mas é raparigueiro, mas é adúltero, aí não pode ver um rabo de saia. Já olhou para o passado dele? Já? Porque a maldição pode ter começado nele, mas pode vir lá de trás. Quando vem lá de trás, dos avós, bisavós, do pai, é maldição hereditária. Se começou dele uma maldição que o diabo colocou nele, exatamente porque ele deu espaço para o cão trabalhar na vida dele. Aí tem que quebrar. Porque quando um homem está debaixo dessa maldição, sabe o que acontece? Ele pode ser o caba mais feio do mundo. Ele fica lindo. Ele fica bonito. As mulheres olham para ele e falam, nossa, que homem lindo. Ela também demoniada, usada pelo diabo. Deus não está me usando aqui para falar, não está usando a pastora anjo, não usa você, minha irmã. Meu irmão, Deus não te usa para fazer a obra dele. O cão usa os dele também para fazer o que ele quer. Aí você vê um homem que você diz, não dá para entender não. Meu marido anda mal vestido, meu marido é feio, meu marido é isso, aquilo, aquilo, outro, mas não para a mulher no pé dele. É porque o cão faz ele ficar bonito. Mulher feia que vive na prostituição, o cão faz ela ficar bonita. Tinha uma irmã na nossa igreja aqui que a irmã era feinha que doía. Hoje ela está bonita, mas era feia que doía. Ela disse, eu tinha cinco namorados, ela era prostituta. Por que ela tinha cinco namorados? Porque o cão mandou, ele mandava até mais. entenda isso, nós precisamos entender o trabalhar do inimigo para nós termos a certeza do que ele está fazendo na sua vida para você não ficar refém dele. Porque quando eu vejo a arma do inimigo, esse inimigo está vindo com o que? Com a espada. Ah, então eu estou com a espada também, estou com o escudo, a gente vai brigar. Mas se eu não vejo as armas do inimigo, ele vai me atacar e vai me ferir e vai me matar. Eu não estou vendo com o que ele está. agora de acordo com as armas que ele está. O inimigo está com a metralhadora. Eu vou com a espada? Não, não posso. Eu tenho que ir contra a metralhadora. Então, se o inimigo vem em nome do rei das trevas, eu vou a ele em nome do rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos, o nosso Deus. Vamos ouvir mais um conselho. Deixa eu pegar só isso aqui, para aproveitar que a irmã colocou faz um tempinho, acho que é Andréia o nome dela. Andréia Marila colocou, pastor, meu marido corta cabelo e tem um irmão da igreja que vem cortar e não paga, mas ele insiste que meu marido corte o cabelo. O que eu devo fazer? Dizer para ele que vocês têm despesa, têm família e que isso não é justo. Não é justo. Que história é essa? Tem uma irmã na nossa igreja que tinha uma lanchonete e o pastor anterior dela terminava o culto, ia para a lanchonete dela, levava mais cinco, seis pessoas e aí ele, a esposa e os filhos, chegava lá, aquele povo, tudo de encomia, bebia ali embora, não perguntava nem quanto que era. Aí ela passou para a nossa igreja. Ela hoje é da nossa igreja. Eu fui na lanchonete dela, quando cheguei lá, não, pastor, não precisa pagar, não, eu digo, não, eu quero pagar o mesmo preço que todos pagam aqui. Se você não cobrar, eu não venho aqui nunca mais. Fui aqui no mercado da Conceição, a esposa do irmão Berguinho, pastor, não vou cobrar do senhor não, eu disse, não, mas pastor, o senhor vai me tirar o prazer de dar uma panelada para o meu pastor? Pelo amor de Deus, não faça isso não, é a primeira vez que o senhor vem aqui, eu disse, então você vai fazer diferente, você vai me dar essa, bota mais duas para me levar e eu pago as duas. Não quero nada de graça dos irmãos, nada. isso é esperteza, para não dizer safadeza. O irmão, porque o outro é crente, você acha que porque é crente tem que fazer de graça para você. Pergunte ao irmão Bruno e o irmão Magno, que era quem cortava meu cabelo, hoje é Bruno, como é que eu faço? Eu vou cortar o cabelo lá, chego lá, ele cobra 20 reais, eu dou 50. Ele vai me dar o troco, eu digo, deixa aí, é para abençoar a sua vida. O irmão Bruno é dizimista da igreja, a mulher dele é dizimista, é obreiro da igreja, é porque ele é barbeiro, o pastor vai chegar lá, ele vai cortar meu cabelo e eu não vou pagar. Isso é errado, não pode. Não pode, você tem que ter a moral de um homem e se for mulher, de uma mulher, usou, usou, pague, pague, ficou devendo, pague, não se pode fazer isso, você tem que respeitar o suor das pessoas, mas congrega na igreja, essa que tem que ser abençoada, amigo, essa que tem que ser abençoada, não deixe, meu irmão, mande o seu marido dizer para ele, olha, rapaz, é o seguinte, eu não posso cortar o seu cabelo de graça, não, isso aqui é meu ganha-pão, eu vivo disso, entendeu? Agora eu vou falar agora para você, o camarada sentar na cadeira de barbeiro, deixar o cara cortar o cabelo dele, ir embora sem perguntar nem quanto que é, é muita cara de pau, esse está precisando se converter, tem muitos pastores assim, ontem eu fiz uma pregação no culto de doutrina, não sei se vocês viram, falando sobre o crente pirata e o crente original, o crente que é o legítimo e o crente genérico, isso aí é um crente genérico, um crente pirata, esse não tem nada de crente não, que a palavra de Deus diz que nós não sejamos pesados a ninguém, a palavra de Deus nos ensina assim, para nós não sermos pesados a ninguém, quer dizer, não seja um peso para o seu irmão, aí você imagine esse irmão que é o marido da irmã que falou aqui, ele cortando o cabelo desse camarada constrangido, dá vontade de arrancar os cabelos, tudinho deixar careca, dá, não dá, o cara aprendesse, se fosse eu cortava a sobrancelha, cortava tudo, deixava ele todo telado, quer dizer, pronto, você, não pode, irmãos, não façam isso, não façam, não se aproveite, porque alguém, é igual uma mulher chegou lá em casa, aí falou assim para a pastora Jacené, Deus mandou aqui, ele me falou que era para você me dar duzentos reais, a pastora disse, Deus falou isso para você, falou, então vou esperar ele falar para mim, que ele não falou comigo ainda não, essas coisas baixas não é coisa de quem é de Deus, o povo de Deus não faz isso, não explora, não quer nada de ninguém, porque o povo de Deus é um povo abençoado, é um povo íntegro, é um povo que tem Deus e tem temor a Deus, isso não é certo, eu quero é ver um dizer que eu vou num lugar e uso, não, eu pago, eu quero pagar e você vai me cobrar o preço normal, quanto é que outros pagam, é tanto, não está aí o dinheiro, isso não, mais um conselho. Passou o Chico Chagas, para mim aqui é boa noite, mas eu sei que o senhor vai ver esse áudio, durante o dia, no culto do lar, um bom dia ao senhor, um bom dia à pastora Ângela, a paz do senhor, a paz do senhor, a paz do senhor, a paz do senhor, pastor Chico Chagas, necessito de um conselho com urgência, eu tenho orado a Deus, tenho pedido ao senhor e ele tem me dado, mas eu preciso de mais uma certeza, pastor, que não está sendo fácil para mim, pastor, eu sou casada, há quatro anos, com uma pessoa, essa pessoa tem quase quatro anos, que estava na igreja também comigo, agora, essa pessoa, ele era, líder de senhores, saiu dos senhores, foi para ser líder da escola bíblica, estava sendo uma bênção, mas aí, se envolveu com a mulher, se afastou, ainda estava na escola bíblica, ele, quando se envolveu com essa mulher, somos casados mesmo, diante de Deus, e agora, essa pessoa, não me respeita mais como esposa, não me respeita como serva do senhor, que sou, essa pessoa, eu ouvindo música mundana, que eu ouvi dentro de casa, já conversei com ele, tem parado dentro de casa, mas, eu entrar no carro para sair com ele, ele já liga logo, tem uma caixa que ele comprou, a qualquer, para a gente evangelizar, o carro foi fruto de oração também, que é para a obra do senhor, e hoje ele anda nas festas, a gente batalhando junto, conseguimos abrir uma loja, não vou falar de que é a loja, para poder nos chamar muito a atenção, mas ele vai saber, porque ele assiste, continua lá, assistia muito, ele admira muito o senhor, hoje é mais raro ele assistir, mas ele assistia direto, então pastor, estou sofrendo demais, é muita, sabe, a mulher que ele está, era cliente da gente, a qual que eu estava ali, atendia ela, e hoje ele assim, amanhã soja pela rua, bebendo demais, nas festas, na balada, ele fala que eu sou esposa, e a de lá é onde ele vai se, de estressar, aonde ele vai para a balada, que comigo nada pode, nada pode, ele tem 26 anos, eu tenho 45, e ele, ele não gosta de menina nova, por isso a gente casamos, vai se conversando tudo antes e tal, até então ele estava sendo uma, uma boa pessoa, criamos o filho dele, que está com 10 anos, e hoje ele não tem, o exemplo que ele está dando, é assim, chega em casa bebendo, né, pousando pela rua, o menino sabe também, quem é essa mulher, e uma situação assim, conversa com essa mulher o tempo todo, está dentro de casa, está no celular o tempo todo, está dormindo, está falando no nome dessa mulher, ele fala que me ama, 95% do amor dele é meu, mas 5 é larga dessa mulher, sabe, não quer mudança de vida, está complicado, quando eu saio com ele, liga essa caixa de som, na maior altura, bota aquelas músicas, baixa mesmo, aquelas músicas que estão se ouvindo hoje, né, só fala palavrão, coisas feias, e eu não estou aguentando isso, eu não estou querendo isso, pastor, eu preciso tomar uma decisão, ele fala que não é para me largar, ele precisa de mim, que ele me ama, que isso e aquilo, mas eu não estou vendo mudança, eu não aguento mais, que nem eu falei com ele, eu não tenho mais idade para isso, né, tudo bem, ele tem a vida dele toda pela frente, mas eu não tenho mais, né, não tenho mais idade, e nem quero mais viver isso, eu vivi um ano, eu vivi um casamento de 22 anos, bem parecido essa forma, né, é um pouco pior, porque eu, ele passou a usar droga também, aí foi ficando pior, não quis ajuda, não quis conserto, e aí eu acabei, Deus falou que ia tirar, e tirou, e agora esse aí, a gente tudo, essa loja, a gente conseguiu através da oração também, a gente era meia noite, às madrugadas, orando, dentro desse comércio, né, e hoje ele pega, né, e sai aí por aí, pelas festas, com mulher no carro, bebendo, e eu não sei o que fazer, pastor, já quis vender a minha parte pra ele, da loja, porque é 50% minha, 50% dele, né, e ele tá, ele não quer, e disse que quer viver comigo, que não sei o que, que é pra me ajudar ele, mas ele não quer ajuda, ele não quer ajuda, e eu tô sem saber o que fazer, pastor, me dá um conselho, em nome de Jesus, o que mais doeu em mim, que eu perguntei pra ele, que do jeito que ele tá agora, eu perguntei pra ele, será que algum dia você já foi crente? Ele falou que não, que era fachada, e isso doeu muito em mim, ele tava brincando com Deus desde o início, e eu temo pelo que Deus pode fazer na vida dele, né, e dessa mulher também, pastor, né, eu sou, eu sou dirigente, circo de oração, né, sou regente do grupo de senhores, graças a Deus, tem sido bênção, né, e não permito que nada, nem ninguém, venha me afastar dos pés do Senhor, né, mas eu tô me sentindo muito envergonhada com isso, muito envergonhada mesmo, meu coração tá, que só Jesus sabe como tá, não tô suportando tudo isso, tá, por mais que eu goste dele, mas, mas eu não quero isso pra minha vida, pastor, não quero, e ele não quer ajuda, né, ele não quer ajuda, e me dá um conselho, pastor, tô sem saber o que fazer, em nome de Jesus, aí com o filho dele na loja, comigo por perto, ele fica sentado na frente da loja, pastor, mandando mensagem pra essa mulher, né, a mulher fica falando de lá na loja, beijar ele, fazer isso, aquilo, e tá complicado, pastor, não sei o que fazer, não sei o que fazer, né, porque eu não tô aguentando essa situação, eu sei que a Bíblia, ela me dá a respaldo pra poder me separar, né, ou eu, eu tenho duas escolhas, ou eu perdoo e continuo nessa situação, né, ou, eu me separo, então, eu prefiro separar, né, já, já perdoei, ele, né, tô sempre de boa com ele, já perdoei, mas, tá difícil, porque ele não quer mudança, ele não quer mudar, então, o que eu devo fazer, pastor, me separo, porque ele não quer ajuda, né, ele pede ajuda, mas, na mesma hora, ele me deixa em casa e some, né, a gente vem do trabalho, vem da loja, ele me deixa na porta de casa, e aí fala, vou pra Cachaçada, e fica postando, sabe, muitas coisas, no Instagram dele, no Face, eu não tô aguentando mais isso, não tô aguentando, tô me sentindo muito envergonhada, e a noite tá do meu lado, tá chamando, falando o nome da mulher, então, isso tá me machucando muito, me ferindo muito, é muito sofrimento pra mim. Amém, minha amada. Primeira pergunta que eu quero fazer, pra quem está aqui na live, porque, às vezes, a gente dá um conselho, e as pessoas, acham que o conselho pastoral não foi certo, mas eu vou pegar a Bíblia, pra poder dar o conselho, mas a primeira pergunta que eu faço, pra vocês que estão aqui, você acha que Deus, que é uma filha dele, sendo escrava do diabo, Deus quer, ou Deus não quer? Deus, Ele permitiria, que você sendo crente, ainda mais essa irmã, que tem cargos importantes da igreja, dirigendo o ciclo de oração, regente de conjunto, mulher atuante na obra, Deus ia botar ela pra ser escrava de Satanás? Não. Vou fazer uma leitura aqui, pra dar o conselho a ela, porque a igreja sabe, que o pastor Chico, é radicalmente contra, eu sou contra a separação, eu sou contra a separação, eu sou contra a separação, porque Deus diz, não separe o homem, o que Deus uniu, mas eu vou fazer uma leitura aqui, pra poder, respaldar o conselho, que eu vou dar, a essa serva de Deus, ela é uma serva de Deus, palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 13, diz, se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente, é santificado pela mulher, e a mulher descrente, é santificada pelo marido, de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã, não está sujeito a servidão, mas Deus o chamou para a paz, deixa eu explicar, ele apartou-se dela, ele apartou-se, porque hoje, ele mantém relações, provavelmente com as duas, mas ele tem um compromisso com a outra, e ela está passando por humilhações, e esse homem aí, ele só vai se consertar, se ele pagar um preço, que eu sei que Deus vai fazer ele pagar, não tenha nem dúvida disso, pense no negócio, que eu não tenho dúvida nenhuma, zero dúvida pastor, que Deus vai fazer ele pagar, a justiça de Deus, ela não tarda, é porque Deus é longânimo, ele é misericordioso, e a palavra diz, que a sua misericórdia dura para sempre, então Deus espera, ver se há um arrependimento, mas esse homem, zombando de Deus, dizendo que na igreja, era tudo fachada, e agora está entregue a Satanás, ele pode se preparar para a peia, escuta o que eu vou lhe dizer, eu quero que você volte aqui depois, para falar, porque não vai demorar, e eu não estou profetizando nada, eu estou dizendo, que a palavra de Deus, me dá respaldo para dizer isso, que o Senhor pesará a mão sobre ele, de uma maneira tão grande, que ele vai conhecer, o peso da mão de Jeová, Deus não criou você, para ser escrava do diabo, quer dizer, o cara fica na porta da loja, você atendendo, ganhando dinheiro, para ele dar para a rapariga, para a puta que ele tem, e a puta ainda ameaçando, que vem na loja, beijar ele na sua frente, rapaz, é muito atrevido, o diabo é atrevido, Satanás é atrevido, mas minha irmã, você tem um Deus Todo-Poderoso, agora se você fosse uma filha minha, eu ia dizer a você assim, faça um ultimato a ele, o que é ultimato? Um aviso final, vou te dar dez dias, para você decidir, ou você fica comigo, ou fica com ela, porque Deus também é assim, você acha que Deus, quer alguém acender uma vela para Deus, e outra para Satanás? Não! Deus não quer ninguém em cima do muro, em Apocalipse, no capítulo 3, ele falando, a igreja de Laodiceia, ele disse, antes tu fosse frio, ou quente, porque morno, eu te vomito, ele está dizendo, se você não for nem crente, ou descrente, eu vomito você, eu não aceito, então não é certo, você é uma serva de Deus, passando por todas essas humilhações, porque você está sendo serva de Deus, mas escrava do diabo, é isso que você está sendo, então tenha coragem, de tomar uma decisão, porque isso vai fazer parte, da restauração da vida deste homem, porque se ele perder você, ele vai saber quem você é, ele vai ver que a mulher, que era a força de trabalho, o navio mercante, aquela que trazia as coisas, para dentro de casa, agora já não está mais na vida dele, e se ele não se consertar, vai embora, cuide da sua vida, que eu vou cuidar da minha, não posso perder minha comunhão com Deus, nem a minha salvação, estou dando a oportunidade a você, de voltar atrás, largar essa mulher, viver para mim, e para o meu Deus, quer ou não quer? Acabou-se, ele viveria na situação, que você está vivendo, se você tivesse dois homens, ele passaria pelo que você está passando? Não, ele não passaria, tem essa não, casamento, é respeito, mútuo, um respeita o outro, vive para o outro, cuida, cada um cuida do seu cônjuge, você cuida dele, e ele cuida de você, qual é o cuidado, que ele está tendo com você? Eu espero que ele escute, o que eu estou dizendo, e vou dizer para ele, olhando aqui, para quando você olhar, olhar nos meus olhos, e ver que é um servo de Deus, um homem, que vive para Deus, que vai te falar agora, conserta a tua vida, escuta o que eu estou te falando, conserta a tua vida, porque se você não consertar, em poucos dias, Deus vai tratar com você, porque você está maltratando, a serva dele, a filha dele, você está sendo filho de Belial, filho do diabo, e Deus não vai deixar, um filho de Satanás, fazer o que você está fazendo, com a filha dele, agora não conserta a vida não, porque eu vou ter notícias de você, eu sei que vou, e vou falar aqui, o que foi que Deus fez com você, Deus vai te botar num leito, gemendo dia e noite, sem parar, e clamando a essa mulher, para ficar perto de você, porque amante, bate em retirada, vai arrumar outro, e você fica sozinho, conserta a tua vida, Deus está te dando a oportunidade, de se voltar para ele, e reconhecer que ele é Deus, porque essa vida, que você está levando aí, não é vida de homem não, não vou nem dizer de homem de Deus, não é vida de homem, homem que é homem, não faz um negócio desse, homem que é homem, honra as calças que veste, ama a mulher que lhe ama, e valoriza a mulher que lhe valoriza, esse é homem, cumpre todos os seus deveres, não são os seus desejos carnais, e sexuais, que vão prevalecer na sua vida, vai prevalecer a vontade de Deus, e a palavra dele, que garante vitória a sua esposa, está dado o recado, Oi Fernanda, tem um pedido aqui, para o show de conselho, dá, deixa eu, eu salvei aqui, ah, sumi, peraí, deixa eu ver se eu acho, a irmã falando sobre, esse é o encontro, um pedido de conselho, a respeito da, de onde ela congrega, ela colocou aqui, que ela não se dá bem com a Nora, e por conta, de não se dar bem com a Nora, ela iria sair da igreja, por causa da Nora, ela conversou com o pastor, e ela quer saber, ela está se sentindo mal, né, sinto que estou pecando, porque não falo com a minha Nora, e como devo saber se, é, está aqui, irmã, Gesilda da Silva, ela colocou, pastor, não me dou com a minha Nora, e congregamos na mesma igreja, eu ia sair do ministério, por causa dela, porém, meu pastor conversou comigo, e disse para eu não sair, e continuo lá, mas me sinto oprimida, me sinto pecando, porque não falo com ela, como saber se devo sair do ministério? Por esse motivo, não, por esse motivo, não, aí se Deus levar ela para o céu, você vai para o inferno? Responda, minha irmã, se Deus levar ela para o céu, você vai dizer, não, não vou para o céu não, que ela vai estar lá, eu vou para o inferno, vou morar lá com capeta, vou me abraçar com o diabo, você vai dizer isso? Não, você não vai dizer, eu quero dar um conselho para as pessoas, que tem problemas, com outras pessoas, quando nós temos, o problema com a determinada pessoa, a gente costuma ver, só o lado negativo dessa pessoa, a gente vê só o lado negativo, todo mundo, todos nós, eu, a pastora Anja, vocês, todos nós temos o lado bom, e tem aquelas coisas, que não agradam a todo mundo, são qualidades, são maneiras de agir, são atitudes, você sabe que é assim, mas porque a pessoa tem uma qualidade, tem uma prática, tem uma maneira de fazer, que eu não gosto, eu vou desprezar ela? não, o conselho que eu lhe dou, é que você, procure sua nora, olho no olho, e comece pedindo perdão, e reata amizade com ela, porque quem sofre, no meio desse tiroteio, é seu filho, é o que mais sofre, porque de um lado está a mãe, de outro lado está a esposa, e ele no meio desse fogo cruzado, com as mãos atadas, se der razão para a esposa, a mãe ficar com raiva, se der razão para a mãe, a esposa ficar com raiva, ele sofre com isso, vocês estão congregando, na mesma igreja, são crentes, cada uma tem que demonstrar, se é crente mesmo, se Deus diz, que devemos perdoar, eu vou dizer uma coisa, para você irmã, que bom que você está aqui, eu não vou dizer, minha irmãzinha, que você, aquilo que você quer ouvir, eu vou dizer, o que você precisa ouvir, olha aqui, você precisa entender, que Deus, Ele mostra, na palavra dEle, o que nós devemos, fazer, para termos, lê aqui pastor, a partir daqui, até aqui embaixo, para termos, preste atenção, nessa leitura, que a pastora, vai fazer, em, no livro de Marcos, no capítulo 11, até que versículo, versículo, 28, é, até o 28, não, mas, você vai começar em qual, no 20, deixa eu ver, no 20, é, leia, valendo devagar, que eu vou explicando, para você entender, ler, pode ler, você vai ler, você vai ler, é, vai ler daqui para cá, isso, preste atenção, porque em verdade, vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas, crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, por isso, vá, vos digo, que tudo o que pedir, diz, orando, crede, que o recebereis, e tê-lo eis, Deus está dizendo assim, se você estiver em comunhão comigo, ele está dizendo, orando, falando comigo, tudo o que você pedir, eu vou dar, vá, por isso, vos digo, que, tudo o que pedir, diz, crendo, orando, tê-lo eis, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas, mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas, pronto, acabou-se, então, permita que eu lhe diga, minha amada irmã, que fez o, a pergunta aqui, que as suas orações, não estão subindo ao céu, Poxa, pastor, que notícia triste, mas é a verdade, é o que está aí na palavra, que acabou de ser lida, Deus está dizendo, quando estiver orando, lembre-se, se tem alguma coisa, contra alguém, não é nem contra a Nora, não, é alguém, qualquer pessoa, perdoa, porque, se você, não perdoar, vosso Pai, que está nos céus, também, não vos perdoará, a pessoa pode dizer, mas pastor, ela que está errada, mas, você tem que mostrar, que você é a crente, houve alguma coisa, houve algum problema, houve alguma fofoca, aconteceu alguma coisa, para vocês se distanciarem, e isso não é de Deus, especialmente, numa relação tão próxima, a mulher do seu filho, aquela que cuida dele, aquela que ama ele, o que é mais fácil, é você, ser amiga dela, e ter comunhão com Deus, e as suas orações, escutadas, ou você se manter, como você está mantendo, e constrangida, dentro da casa de Deus, porque a sua Nora está lá, tem gente que diz, mas pastor, não consigo ouvir, nem a voz, e faz mal, então, peça a Deus, para mudar isso, dentro de você, porque não é normal, e seus netinhos, ou as suas netinhas, a minha irmã está comentando aqui, pastor, eu passei maus bocados, com a minha Nora, devido a natureza dela, falta de criação, mas, hoje está tudo bem, deixa eu falar para vocês aqui, eu tenho 12 filhos, 12, e são 12 filhos, com 4 mulheres diferentes, sempre contei isso, a minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada que esconder de ninguém, nada, sabe o que é nada, é nada, eu exponho a minha vida toda, porque eu sou um homem público, eu estou na internet, eu estou na igreja, eu quero que a igreja que me segue, a igreja que segue a Jesus, através da minha vida, conheça quem eu sou, conheça minhas falhas, meus defeitos, a maneira que eu ajo, eu tenho certeza, que muitos de vocês, quando eu vou dar um conselho, você já, você já pensa assim, eu já sei o que ele vai dizer, que você já me conhece, você sabe como é que eu fiz? Se eu só complementar, Pachorro, que ela respondeu aqui, a irmã do pedido, ela colocou, amém, o Senhor é muito sábio, eu tenho jejuado, e orado por essas questões, fico triste de saber, que está sendo tudo em vão, depois ela colocou, é o meu único filho, ela colocou também, que é desse jeito, Pachorro, que não suporta ouvir nem a voz, pois então, minha irmã, você viu, que não fui eu que falei, que as suas orações, não estão subindo, não fui eu, é a palavra, que é Deus que está falando, eu li a Bíblia, a pastora Anja, leu a Bíblia, é a palavra, se você não perdoar, vosso pai, que está nos céus, não vos perdoará, as vossas ofensas, quando você estiver orando, pense, se tem alguma coisa, contra alguém, para que Deus, possa ouvir suas orações, e atender, ele começa dizendo, que tudo que a gente pede, vamos receber, agora você imagina, seu filho, filho único, no meio de um tiroteio desse, então, aí, se você falasse agora, com Jesus, assim cara a cara, você e ele assim, como nós estamos aqui de frente, se ele falasse Jesus, e aí, o que é que eu faço? Jesus ia dizer, perdoe, aproxime-se, e você dizer, seu, é tão difícil, eu não consigo, sabe o que é que ele ia dizer? A cruz, para mim, foi fácil, nós temos que pegar, o ministério de Jesus Cristo, e colocar dentro das nossas vidas, existem casos, em que Deus, apoia você, não perdoar, mas ele manda, que você tire o rancor do coração, casos, por exemplo, uma mãe que tem uma filha, abusada sexualmente, Deus vai querer, que essa mãe, fique de bem, com esse estuprador? Não, porque Deus também, destronou Satanás, do trono dele, e não quer mais negócio com ele, mas olha o mal, que ele fez a ele, então Deus, ele não é um Deus, que obriga você, a engolir tudo, não, ele não é esse Deus, mas ele manda você, limpar seu coração, por quê? Porque o nosso coração, é templo e morada, do Espírito Santo, por isso que Deus, manda que a gente, limpe o coração, nós precisamos, limpar o coração, para sermos mais felizes, eu imagino, quanta dor, você já sentiu, quantas vezes, minha irmã, você imaginou, seu filho, nos braços dessa mulher, não sei se você tem netos, diga para mim aqui, se você tem netos, porque, esse conselho, que nós estamos dando a você, está ajudando outras pessoas, tá, tem irmão dizendo aqui, é Jesus daqui, É, tem gente, está passando pela mesma situação, pronto, então estou dizendo a você, que o sacrifício de Jesus Cristo, é uma demonstração para nós, que nós precisamos sacrificar, o quê? Jesus disse assim, você quer vir após mim, ele está dizendo, você quer me seguir, após mim, é vir atrás, eu vou na frente, você vem atrás, você quer me seguir, você quer ser cristã de verdade, quero, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminho, pastor, e aí quando veio a situação dessa, pastor, o fato dela mudar de, ainda que ela dissesse, eu vou mudar de congregação, aí você vai ter, você não vai poder ir na casa do seu filho, porque a sua nora está, você não vai participar de nenhum momento em família, porque a sua nora está, enfim, não é, a mudança de congregação, também não adiantaria, e talvez, eu vejo aqui, pastor, irmão dizendo, é muito difícil pedir perdão, você sabe por quê? Porque quebra o orgulho, mexe, mexe na estrutura de quem diz, mas eu estou certa, porque, por que que a gente insiste em não perdoar, pastor? Porque a gente quer segurar que a gente está certo, a gente não quer abaixar a cabeça, a gente não quer reconhecer, e diante do Senhor, não existe, não cabe esse tipo de sentimento, você tem que deixar tudo isso, e simplesmente, já pensou, você chega para, ela colocou aqui, tem dois netos, que são dele, e uma que é dela, e eu os amo, olha aí, então você prova que você é uma mulher cheia de amor, isso é apenas um empecilho, porque assim, as pessoas não tem que ser exatamente como eu quero, e vou dizer mais a você, ela está sendo na sua vida, um instrumento de Deus, para trabalhar na sua vida, e você na dela, e você precisa, se aproximar dela, dê o primeiro passo, descubra o que é que ela gosta, e leve um presente para ela, e chegue lá e diz, eu vim aqui hoje, para ti pedir perdão, eu não te aceitei como você é, mas eu quero ter uma boa convivência com você, eu quero abençoar você, com as minhas orações, e aí, tem alguma coisa errada lá, tem, você vai orar, falar com ele, Jesus resolve, mas você com ela, a sua, a sua malquerência, a sua distância dela, não vai ajudar em absolutamente nada, pelo contrário, vai privar você, que tem seu filho único, de viver momentos maravilhosos, ao lado do seu filho, e dos seus netos, está entendendo? Deixa eu falar para a senhora, como é que eu agi, eu quero dar um exemplo de vida, porque vai ajudar pessoas, eu tenho várias noras, vários genros, e eu nunca me opus, a um genro, a uma nora, todos me amam, todos gostam de mim, e algumas vezes, eu tive que chamar alguns a atenção, mas com amor, com carinho, as minhas noras, e os meus genros, amam quando eu vou na casa deles, que eu vou pouco também, mas amam quando eu chego lá, ficam felizes, conversam muito, já vai, não vai agora não, mas eu nunca me meti na vida deles, o segredo, para você ter uma boa convivência, é não se meter na vida íntima, dos seus filhos e filhas, se seu filho se queixar de alguma coisa, sua filha se queixar, só aconselhe, para que a união permaneça, porque tem mãe que diz, larga essa mulher, meu filho, minha filha, larga esse homem, e os filhos, eles são muito influenciados, pela voz do seu pai, e da sua mãe, mas eu nunca aconselhei, essa aqui, quando ainda estava afastada de Jesus, que eu me afastei, ela se afastou também, chegava braba, não quero mais, vou destruir ele, vou acabar com a vida dele, ela queria ouvir, larga mesmo, minha filha, vem para dentro de casa, eu tomo conta de você, vem para cá, e aí pai, vai dizer nada, vai falar nada não, vou, vou falar, amanhã vocês estão juntos de novo, vocês se amam, e essas tempestades, acontecem na vida de casais, eu nunca me meti, só orei, graças a Deus, estão bem, vivem felizes, todos gostam de mim, porque sabe, que eu não intervi, intervi na vida pessoal, é errado, você não pode entrar, eu sou pai, mas não pode, Jesus disse, não separe o homem, que Deus uniu, se você vai intervir, intervenha para aconselhar, para quebrar os laços do inimigo, não intervenha para dizer que, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, eu aconselhei uma irmã aqui, lá de Minas Gerais, lá de Juiz de Fora, ela tinha um problema sério, com a Nora dela, era sério, porque ela disse que a Nora era cebosa, um dia ela chegou na casa da Nora, e o filho dela criava dois pitbull, e tinha muito cocô do cachorro lá, sem ser limpo, e ela foi reclamar a Nora, e naquela hora, querendo defender o filho, ela chamou a Nora de cebosa, ah para que? Começou toda a briga, começou tudo aquilo, e daí surgiu um afastamento, e a Nora proibiu os filhos, que eram os netos dela, de ir na casa dela, mesmo morando pertinho, ficou aquele clima, e eu disse, valeu a pena? Quantas vezes você já se arrependeu, de ter reclamado daquilo ali? Por que você não chegou lá, não pegou a pazinha, e disse, mulher deixa eu te ajudar, que a sua luta é muito grande, deixa eu te ajudar, limpava aquele cocô, jogava fora, 15 minutinhos de serviço, meia hora de serviço, estava tudo limpinho, porque, às vezes, você bota defeito, numa pessoa, e não sabe a luta, que ela está levando dentro de casa, para manter aquela casa, que não é fácil não, uma mulher mantém uma casa, com três filhos, e um esposo, ei, a luta é grande, não é fácil não, a pastora Anja, tem três homens dentro de casa, o marido dela, e dois filhos, e você sabe, o homem como é que é, o homem desarruma, e a mulher arruma, não é fácil, então, quando você chegar, não bote defeitos, ajude, estenda a mão, porque toda a vida, que você chegar na casa dela, ela diz, minha sogra chegou, eu ia me ajudar, graças a Deus, e não o contrário, a minha sogra chegou misericórdia, saia tentando arrumar, tudo que não arrumou na semana, para não ter que falar, exatamente, olha pastor, a Rosita colocou aqui, a minha nora, faz coisas com meu filho, que eu não concordo, mas mesmo assim, nos damos muito bem, sempre tento apaziguar, a situação entre eles, eu me lembro, de um conselho, que pai me deu, porque relacionamento, é assim, uma hora você está chateado, tem dia que por você, você nem via o marido, tanto você está chateado, você diz, eu não quero nem falar com você, é assim, é gente, somos pessoas, pessoas diferentes, e aí, eu me lembro, que pai me deu um conselho, no início do relacionamento, ele falou assim, ó, sempre que você estiver chateada, com seu marido, e acontece, né, por motivos vários, nunca fale, mal dele para a mãe dele, porque na hora, a mãe, diante da situação, ela pode até concordar com você, porque vai ver, que realmente, ele pode estar errado, naquela situação, mas ela é mãe, depois, ela vai ficar com outra visão, sobre você, aquele momento, ela não vai lembrar, que é, realmente, ele pisou na bola, ele estava errado, não, ela vai lembrar, que você falou mal, que você não gostou, que você trouxe, né, más informações, enfim, e isso ajuda muito, porque, essas tempestades passam, né, essas, essas chateações, a gente vai aprendendo, principalmente, um casal, que inicia um relacionamento, muito contubado, como foi o meu, era, gente, dois anos de muita briga, eu acho que eu, eu vivia pra lá e pra cá, quando o pai pensava que não, lá, eu arruma de sacola pra dentro da casa dele, daqui a pouco eu voltava de novo, então, imagina quantas coisas, mas eu tive a ajuda, é, em, em conselhos, né, de sabedoria, vindos de Deus, e conselhos de experiência, e, ouvindo aquilo, hoje eu sei, que muita coisa, é, deixou de acontecer, né, em prejuízo, no relacionamento com a minha sogra, graças a Deus, eu tenho, uma sogra muito amável, a gente se dá muito bem, graças a Deus, e, é, por conta disso, por ouvir, por pensar primeiro, né, porque eu sou muito impossível, já fui muito mais, então, nesses impulsos, a gente acaba fazendo que, se a gente pensasse, refletisse, pesasse as consequências, a gente não faria, e, sinceramente, eu acredito que quem é mãe, pastor, de filho único, essas situações, de olhar o cuidado da Nora, sobre o filho, é muito maior, porque, tudo que você vai olhar da sua Nora, para com o seu filho, é que você quer que ele seja bem tratado, claro, bem cuidado, os seus netos, então, às vezes, você vai ter esse olhar de um zelo, tamanho, que se fosse você, eu faria assim, mas, tem que se deixar, essa questão de ajudar é incrível, você abre espaço, para que você chegue, na casa do seu filho, e você se sinta na sua casa, é a casa dele, é a casa dele, da esposa dele, é a casa dele, da família dele, mas, você vai se sentir em casa, minha sogra, eu não tenho nenhum problema dela lá em casa, muito pelo contrário, se, eu, quando a gente foi a viagem para Israel, eu deixei a chave com ela, quando eu cheguei, estava tudo, pastor, coisa mais linda de arrumada, ela tem liberdade, eu digo, ela diz, eu faço o que, eu faço o que a senhora quiser, pode mexer, pode colocá-lo, não é porque, é, é para agradar, não, porque já faz mais de 20 anos, que eu estou com o meu esposo, é porque eu sei, que tudo que ela faz, ela faz para o bem estar, é com amor, é para o cuidado do filho dela, para o cuidado, com os meus filhos, que são os netos, que ela ama, e assim, da mesma forma, eu chego na casa dela, né, a gente faz muitas coisas juntos, então, claro, todos nós temos falhas, eu acho muito lindo, a forma de você ver as coisas, por exemplo, minha sogra, ela diz assim, Angela, não é muito boa para escorrer de casa não, mas, em compensação, pode chamar ela para resolver qualquer coisa, que ela vai lá e resolve, em outras palavras, ela está dizendo, ela não é tão habilidosa assim, mas, é desenrolada, ou seja, você consegue ver o outro lado, né, pastor, você consegue ver o outro lado, né, e a gente aprende, tem coisas que você vai aprender mesmo, que você aprende a amar, né, eu sempre gosto de falar isso, porque, é, a última, eu acredito que as últimas gerações, elas cresceram assim como eu cresci, com uma necessidade de se ver independente, pastor, então, quando a mulher, ela se vê, nesse perfil, eu tenho que ser independente, eu tenho que trabalhar fora, ela tira muito o olhar de casa, ela não valoriza tanto, o ambiente casa-família, sabe, e eu me lembro que foi uma das primeiras orações que eu fiz, quando eu aceitei Jesus, assim, eu quero amar minha casa, eu quero amar cuidar da minha casa, eu quero amar estar na minha casa, porque, eu passava, eu vim ter meu primeiro filho, com 10 anos de relacionamento, então, pensa, foram 10 anos de, de, de um relacionamento, passei muito tempo morando com minha sogra, então, era uma vida muito corrida, era trabalhando de manhã, de tarde, estudando de noite, trabalhando de manhã, de tarde, trabalhando também à noite, então, esse corre-corre, ele mexe muito com a nossa estrutura, eu não sei se é, não estou dizendo que é o caso da sua nora, mas a gente tem que pesar as circunstâncias, tem que ver as situações, tem que analisar, né, o, o, o cenário, porque senão você acaba, é, levando um peso, né, pastor, de julgamento, de olhares, e dificulta tudo, gente, dificulta tudo, mas eu achei lindo aqui, passou o comentário dela, ela disse, ela, ela colocou assim, a irmã Gesilda, a gente percebe que ela quer obedecer a Deus, ela quer fazer a vontade de Deus, e ela colocou aqui, por último assim, eu vou fazer o que o meu pastor me aconselhou, meu jejum não foi em vão, pois Jesus me colocou nessa live hoje, para falar com vocês, e ela colocou assim, e eu creio, pastor, que, é, estando tudo bem, a obra do Senhor, vai ganhar duas servas de Deus, muito criativas, né, muito habilidosas, e ela disse que em muitas coisas, ela é parecida com a nora, elas se parecem, olha aí, exatamente, e vai dar certo, em nome de Deus, faça do jeito que eu lhe falei, que vai dar certo, e é o jeito que Deus quer que seja feito, Deus ama, a união da família, amém, a irmã falou aqui, ela botou Gracielina, o pix não deu certo, não sei porquê, mas tem outros pix aí, irmã, tente aí, para ver se dá certo, será que ela é de fora? pode ser, é, não sei, às vezes também, é porque nós temos um problema no Brasil, que é, as contas, às vezes você vai acessar, e não consegue naquela hora, porque o sistema está fora do ar, nós temos isso aqui, então, às vezes um pix é rejeitado, aí você, nós temos embaixo dos vídeos, várias contas, vários pix, você pode, colocar noutra conta aqui, a conta que você colocar, vai para a conta da igreja, tá bom? Olha aí, a irmã do pedido de conselho, né? Ela colocou, nem fui trabalhar por conta de uma paralisação do trem, foi Jesus parando para você ouvir. Então foi o encontro que Deus marcou com você aqui hoje, minha irmã. Glória a Deus. Com certeza Deus marcou esse encontro, tá bom? Queridos, vamos fazer a oração de cura agora, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, por esse encontro maravilhoso nosso hoje aqui, o culto foi, foi tremendo, foi abençoadíssimo, nós louvamos a Deus, e agradecemos por este culto muito abençoado. Pegue o seu azeite, nós vamos orar agora. Lembrando que segunda-feira começa no Pocinho de Jacó, e eu vou, é transmitido pelo canal Igreja Pão da Vida, Móssorói e canal RTV Pão da Vida. A campanha quebra de maldições. Você vai conhecer tudo sobre a maldição. Tá bom? Adriana Ribeiro disse o quê? Onde é essa live que a pastora... Eu acho que é a palavra que ela está dizendo, que a gente lê o pastor do conselho. Marcos 11, a partir do 23, 23 ao 26. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 23. Muito bem, amados, queridos de Deus, eu quero só reforçar o meu pedido para vocês a ajudar o Ministério Pão da Vida, com seus dízimos, com as suas ofertas. Este mês é um mês que o pastor Chico está precisando da ajuda dos irmãos e das irmãs. Nós temos muitos compromissos com a Casa do Pai, com a construção do Calcenter. Nós tivemos a implantação da igreja lá em Alagoas e tivemos despesas extras. Estamos com a construção também em Alagoas da igreja e você, quando você traz o seu dízimo e sua oferta para essa igreja, você está atuando em várias áreas. O seu dízimo, a sua oferta é usado para dar de comer a morador de rua, a família carente, a criança pobre, a implantar igrejas, a ganhar almas para Jesus nos quatro cantos da terra, a manter a rádio e TV no ar, tudo isso, seus dízimos e suas ofertas ajudam a fazer. Tá bom, queridos? Vamos orar agora. Mande seu dízimo e sua oferta e veja a recompensa de Deus para a sua vida.